na segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita à deputada que faça registro biométrico no terminal. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta das comissões dessa sessão legislativa. Suspendo os trabalhos. Essa reunião se destina a debater os direitos das mulheres, os avanços e desafios no enfrentamento à violência política de gênero, a violência moral e sexual no serviço público, acolher a comitiva da missão de Conselho Nacional de Direitos Humanos, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase, a terceira parte da reunião, compreende a audiência pública. Bom, boa tarde para todas. Bem-vindo a essa casa. Agora vou fazer, nesse momento, a composição da mesa. Essa audiência é uma audiência conjunta da Comissão de Direitos Humanos com a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, a qual está aqui a deputada Ana Paula Siqueira, que é a presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, mas assinada também por outras 12 deputadas que, ao longo da audiência, devem passar aqui, mas, nesse momento, nós estamos com o plenário aberto, então, nós estamos dividindo aqui para conseguir encaminhar com os trabalhos. Convido para tomar assento a senhora Flávia Cristina Silva Mendes, superintendente de Prevenção Social à Criminalidade da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, representando o secretário Rogério Greco. Senhora Michele Valéria Manzali Campos, delegada e assessora da chefia de junta, representando Letícia Batista Gamboge Reis, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Obrigada. Danúbia Helena Soares Quadros, delegada, chefe da Divisão Especializada em Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência, e vítimas de Intolerância, DEMID, representando a Letícia Batista Gamboge, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Emanuel Levenhagem Pelegrini, representando o senhor Jarbas Soares Júnior, procurador-geral da Justiça do Estado de Minas Gerais, do Ministério. Soraya Ransan Bas-Lawar, depois, se estiver errado aqui, juiz. Juiz auxiliar da Corregedoria da Secretaria Executiva, da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, representando o desembargador Estevão Carvalho, Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Bem-vindo a senhora. Daiana Fernandes de Moura, defensora pública do Núcleo de Defesa do Direito da Mulher em Situação de Violência, da Defensoria Pública de Minas Gerais, representando a senhora Raquel Gomes de Souza de Costa Dias, defensora pública-geral do Estado de Minas Gerais. Isabela Melo Pedersoli de Oliveira, presidenta da Comissão Especial de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB. Marcelo Gonçalves de Paula, juiz titular do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belo Horizonte, integrante da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, representando a Evangelina Castilho Duarte, superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Lavínia Rosa Rodrigues, reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG. Maria Guilhomar de Cunha Frota, diretora da Universidade de Direitos Humanos e da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, Proex, UFMG, representando a senhora... representando a senhora Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais. Natália Damasceno Vitor de Cavalho, presidenta da Comissão Estadual da Mulher Negra da UAB. da Mulher Advogada. De onde que eu tirei? Continua. Presidenta da Comissão Estadual da Mulher Advogada da UAB Minas Gerais. Agora as conselheiras do Conselho Nacional de Direitos Humanos, Maria das Neves e Virgínia... Virgínia... Virgínia o quê? Virgínia Beriel. Você quer já fazer sua introdução? Quer, não é? Com a palavra, a deputada estadual Ana Paula Siqueira, presidenta da Comissão de Defesa do Direito da Mulher da Assembleia Legislativa. E, gente, boa tarde. Com muita alegria que a gente recebe esta audiência, essa audiência conjunta, inclusive, com a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, para discutir esse assunto, que, infelizmente, é uma realidade no Brasil, mas, sobretudo, no nosso Estado de Minas Gerais, que ocupa a posição de Estado com o maior índice, com o maior registro de violência política contra nós, mulheres. Então, a nossa comissão, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, se debruça sobre essa temática já há algum tempo, desde quando a gente conseguiu usar esse espaço para que as mulheres trouxessem aqui as suas realidades, as suas dificuldades, e, a partir daqui, a gente fazer algumas das escutas e encaminhamentos. Eu queria agradecer a deputada Andréa de Jesus pela organização, pela liderança nesse processo, por conduzir, Andréa, esse debate que vai percorrer toda a nossa tarde. Queria agradecer todos os convidados, todas as convidadas aqui presentes, de forma especial, a Maria Neves e a Virgínia, que estão aqui representando o Conselho Nacional de Direitos Humanos, assim como todas as pessoas que se dispuseram a falar, a trazer os seus casos, suas vivências, suas realidades, como casos para estudo, mas, ao mesmo tempo, para que as pessoas possam compreender como é que funciona esse lance de violência política. Porque as pessoas, às vezes, tentam disfarçar, tentam dizer que não foi nada disso, mas é uma violência que vai, aos poucos, tentando nos tirar desse contexto da participação efetiva na política e na política institucional. Minas Gerais é sempre destaque negativo no ranking da violência política. Esse é um levantamento realizado pelo Observatório da Violência Política Eleitoral da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para enfrentar essa realidade, aqui na Assembleia de Minas, nós conseguimos aprovar a Lei 24.446, de 2023, que cria o Programa de Enfrentamento ao Assédio à Violência Política contra a Mulher. Minas Gerais é um estado pioneiro na criação de uma lei específica contra a violência política. E, para aprovar essa lei, foi necessário muito enfrentamento aqui na casa. foi uma construção que, mesmo para criar uma legislação contra a violência, contra nós, mulheres, o processo foi altamente violento por parte dos nossos pares aqui. Conseguimos avanço, conseguimos a legislação, mas, infelizmente, Valéria, foi mais uma vez experimentando a dureza da violência que é imposta a nós, mulheres. Não existe democracia plena, gente, sem a participação das mulheres. Nós somos 52% da população, 52% do eleitorado, portanto, falar em democracia sem ter a nossa participação não é uma democracia de verdade. Dos 853 municípios do estado de Minas Gerais, apenas 64 elegeram mulheres na eleição passada, na eleição de 2020. E dessas mulheres, apenas uma é mulher preta. Esse dado é um dado muito importante porque ele traduz o quanto a nossa presença, a presença das mulheres no espaço institucional da política, seja nos parlamentos ou seja no executivo, ela é ainda mais dificultada por essas situações de violência às quais estamos expostas. 188 municípios não têm sequer uma vereadora eleita. E 333 têm apenas uma. Então, a cena, pegando nas câmaras municipais que têm o menor número de vereadores, que são nove, então, é uma junta com oito vereadores. Mostra também a dificuldade da lida nesse cotidiano. Nas prefeituras brasileiras, 88% são comandadas por homem. E nós só temos uma prefeita de capital, que é a prefeita de Palmas, lá no Tocantins. Inclusive, prefeita esta que viveu uma realidade muito semelhante à minha quando, em 2019, dei à luz ao meu terceiro filho e já estava como gestante aqui na Assembleia e descobri que não tinha licença maternidade para as deputadas. Nós conseguimos, no final do ano de 2019, alterar a Constituição do Estado de Minas Gerais garantindo às deputadas o direito à licença maternidade. Um ano depois, a prefeita de Palmas, Cíntia, passou por essa mesma realidade. Jô, não tinha licença maternidade prevista para a prefeita. Então, nós vamos vendo também o quanto é importante a nossa presença nesse espaço institucional até para que os nossos direitos possam ser garantidos a partir das nossas vivências. Essa é uma pauta central dos trabalhos da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Só nesse último ano, realizamos mais de dez atividades dentre audiências públicas, visitas técnicas, ciclos de debate sobre a questão da violência política de gênero e assédio moral e sexual contra mulheres. se eleger e assumir cargo de poder é difícil, permanecer neles é mais difícil ainda. E eu gostaria de destacar aqui também, aí falo diretamente aqui para Maria, para a Virgínia, somada aí as considerações, destacar a reflexão no pensamento da política institucional, na violência que acontece diariamente dentro dos partidos políticos. Nas discussões internas, no silenciamento das candidaturas, na tentativa de invisibilizar mulheres com potencial de estarem à frente de processos eleitorais, na distribuição dos recursos eleitorais de campanha. Infelizmente, isso também é uma forma de violência política contra nós. negar recurso para a participação efetiva das mulheres é tirar delas o direito de participar efetivamente da política. E isso nós não podemos tolerar. São inúmeras as violências que tendem a ser, inclusive, naturalizadas como parte do jogo político. É natural concentrar todo o recurso do partido em uma única candidatura e não abrir espaço para essas mulheres. Além de lutar por mais representatividade nos espaços de poder e decisão, precisamos garantir condições mínimas, segurança, respeito para que as mulheres possam trabalhar e exercer seus direitos com dignidade. São as mulheres que mais vivenciam as políticas públicas. Portanto, nós temos um papel central, fundamental para o desenvolvimento das nossas cidades. Precisamos discutir protocolos específicos que, de fato, orientem as trabalhadoras a enfrentar os casos de assédio. Não podemos assentar casos de suicídio de mulheres que, infelizmente, acontecem em função de assédios. Eu queria destacar aqui a presença do pai, da Rafaela Drummond. Obrigada pela presença. É um caso que nós temos discutido muito aqui na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. casos de suicídio que acontecem pelo acúmulo ali da realidade de inúmeras situações de violência, de assédio, de opressão. 14 mulheres suicidaram por terem sofrido violência e assédio sexual e moral nos postos de trabalho. Possuímos leis que reconhecem os direitos humanos das mulheres. Porém, temos inúmeros casos de violência e tentativas de distanciamento dessas mesmas mulheres. A busca por igualdade de gênero deve ser constante. Falar das ações da nossa Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher é, na verdade, dizer que nós temos aqui na Assembleia Legislativa de Minas um espaço para a acolhida, mas para a elaboração e a construção de estratégias para que quem já passou tenha como comunicar e nós construímos um mecanismo para evitar que outras passem por situações semelhantes. Esse é um dos nossos grandes desafios. Podemos dizer que vivemos um processo de exclusão no qual a violência política de gênero é uma mola propulsora relacionada à misoginia e que materializa de diversas formas. ameaças, intimidação, constrangimento, intimidação psicológica, humilhações, xingamentos, interrupções de falas e ofensas, que têm por objetivo impedir a entrada e a permanência nos cargos. Certa vez, gente, dando uma entrevista, uma jornalista me perguntou como que a gente aguenta, a gente, deputadas, todos os dias termos que falar sobre isso e pensar as estratégias para sobreviver às situações de violência. Eu e a Andréia já passamos por várias, não é, Andréia? Diferentes e diferentes formas. E eu disse para a repórter que precisávamos atentar, porque, para mim, a violência política de gênero é uma estratégia do sistema para nos distanciar desse espaço. Ora, nós, mulheres, que acumulamos muitas funções, eu exerço a função como deputada estadual, sou mãe de três crianças, tenho casa, cuido da minha mãe, que já é uma pessoa idosa, a gente tem mil e uma funções. Nós vamos pensar em sair das inúmeras funções que nós temos para vir para o espaço da política para sermos violentadas. A maioria das mulheres não vai topar esse negócio. Então, essa violência, gente, ela é uma estratégia do sistema para que as mulheres não queiram estar. E aquelas que estão, que elas não consigam permanecer. Isso tem sido muito nítido para mim, durante toda a nossa caminhada aqui, como deputada estadual, desde 2019, quando eu e a Andréia aqui assumimos, quando passamos na legislatura passada por inúmeros casos absurdos de sermos violentadas pelos simples fatos de estarmos exercendo função pública, por sofrermos crimes de racismo, por simplesmente estarmos exercendo a função eletiva como deputada. E isso, gente, isso a gente tem que acabar. Então, eu queria muito, nessa breve saudação, desejar para vocês uma boa audiência pública, que a gente possa contar com todo esse grupo aqui, representando as várias instituições, numa verdadeira corrente para que essa situação da violência no Estado de Minas Gerais seja coibida e exterminada. porque vai ter, sim, vai ter mais mulher na política, vai ter mais mulher preta na política e vai ter uma democracia que seja de verdade com a nossa participação. Boa reunião para todos nós. Obrigada, deputada Ana Paula. Eu já vou passar para o conselho, porque as mulheres que vieram na missão, elas vão introduzir um pouco da razão de a gente estar nesse momento aqui nessa audiência e também vai servir para orientar, porque na audiência também receberamos, faremos oitiva de mulheres que vieram aqui também para fazer denúncia. E elas vão contar, bem-vinda, vereadora, registrar a presença aqui da vereadora Leni, vereadora Érica, Karina, desculpa, mas registrar a presença das vereadoras, vereadora do Ceu, vereadora de Araxá. Vereadora Valéria, de Ouro Branco. Tem mais vereadoras aqui, gente? É, a gente vai bater. Dois do Indaiá. Bem-vinda, vereadoras. Que, no segundo momento, a gente vai ouvir oitiva dessas mulheres, mas a boa parte delas também já foi ouvida pelo conselho. Aí eu vou deixar vocês fazerem a introdução, que ajuda quem está de casa, mais de 200 cidades estão acompanhando a audiência, vão poder compreender a razão de a gente estar aqui nessa tarde. Uma palavra à conselheira Maria das Neves. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Inicio essa importante e histórica audiência pública agradecendo as deputadas da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em nome da deputada Andréia de Jesus, presidenta da Comissão de Direitos Humanos dessa Casa, e em nome da deputada Ana Paula, presidenta da Comissão da Mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós, de forma histórica e emblemática, deputadas, temos essa audiência pública convocada a partir de um requerimento conjunto assinada por todos, por todas as deputadas dessa Assembleia Legislativa. Isso não é algo menor, é um fato histórico e emblemático. Meu nome é Maria das Neves, sou da União Brasileira de Mulheres, a UBM e pela União Brasileira de Mulheres, compõe o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, coordenando a Comissão de Gênero e Igualdade Racial. Fomos acionadas até esse Estado e inicio saudando, pediria aqui uma salva de palma, aquelas que nos trouxeram aqui, que romperam o silêncio e, ao denunciar as suas violações de direitos, as violências que sofrem, trouxeram o Conselho Nacional dos Direitos Humanos até o Estado de Minas Gerais. Quero uma forte salva de palmas em nome de todas as policiais penais, a policial penal Margarete. Uma salva de palmas a todas as policiais civis em nome da policial Jaqueline. Em memória, uma salva de palmas, Rafaela Drummond, aqui representada em memória por seu pai, Aldair Drummond. É por todas essas mulheres que romperam o silêncio, que lutam pela vida das mulheres em memória daquelas que não podem mais falar, que nós estamos aqui falando. Pela sua coragem, pelo seu exemplo de luta e pelo direito humano e constitucional de trabalhar e viver sem violência. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Em memória daquelas que não puderam mais estar aqui conosco, o dever dessa mesa tão extensa que está aqui composta e dessas autoridades é resguardar a vida daquelas que estão sobre ameaça, daquelas que vivem, nesse momento, um ambiente de trabalho permeada por violência moral e sexual. Nós estamos aqui porque nós queremos viver e nós queremos que as mulheres desse estado não vivam. Nos chama a atenção e denunciamos de forma alarmante a todos e todas que nos assistem que esse conselho identifica nesse estado uma crescente elevação da violência moral e sexual contra as mulheres que compõem as forças policiais do estado de Minas Gerais. Quando é trazido em audiência pública nessa casa o relato que mais de 14 policiais civis vieram a cometer suicídio em decorrência do ambiente violento em que trabalhavam, em decorrência da violência moral e da violência sexual, isso deve nos indignar, deve nos inquietar. Eu quero saudar a composição dessa mesa e agradecer a cada uma e a cada um que acompanha todas as autoridades por atender ao chamado do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e o chamado dessa casa por estar aqui hoje. Muito obrigada. Nós precisamos de vocês de forma urgente e necessária. Precisamos de cada um e cada uma de vocês. Essa não é apenas mais uma audiência pública. Essa é uma importante e histórica audiência pública convocada de forma unitária por todas as deputadas dessa casa. Sejam elas de esquerda, de direita, de centro, porque essa é uma audiência pública pela vida das mulheres. pela vida das mulheres trabalhadoras policiais penais, pela vida das mulheres trabalhadoras policiais civis e também pela vida das mulheres trabalhadoras parlamentares que ocupam essa casa e que hoje sofrem a ameaça de morte. Que tenham sua vida em risco. E eu quero, nesse momento, pedir uma salva de palmas a todas as deputadas estaduais da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Na sua grande maioria estão sobre a proteção do Estado. Assumir a Comissão dos Direitos Humanos e a Comissão das Mulheres não pode representar, colocar um alvo na deputada Andréia, na deputada Ana Paula ou ser parlamentar não pode representar, impor as parlamentares, a deputada Bela, a deputada Bia Serqueira não pode ser um alvo. Essas mulheres estão aqui para defender os nossos direitos. de homens e mulheres para defender os direitos da população do Estado de Minas Gerais e o Estado Democrático de Direito. No entanto, essas mulheres estão sendo ameaçadas exatamente por exercer o trabalho para o qual foram eleitas pelo povo do Estado de Minas Gerais. aqui nós temos defensores e defensoras, defensoras, advogadas que estão em luta pela vida dessas mulheres que hoje lutam e denunciam a violência moral, sexual e a violência política de gênero. Não é menor quando uma parlamentar está sobre escolta policial porque recebeu porque recebeu ameaça de morte por cumprir o seu dever de trabalhadora como parlamentar eleita democraticamente pelo povo. E denunciamos nesse momento o alto índice de parlamentares no Estado de Minas Gerais vítimas de violência política de gênero. O tema dessa nobre audiência pública é exatamente rememorarmos aqui os três anos da Lei 14.192 de 2021 a lei que enfrenta a violência política de gênero seus avanços e desafios e a violência moral e sexual no ambiente de trabalho em especial nas forças policiais do Estado de Minas Gerais. Nós não podemos tolerar que esse seja o cotidiano imposto às mulheres sejam elas policiais penais civis ou as nossas parlamentares. O Conselho Nacional de Direitos Humanos que tem a sua história marcada pela luta e resistência democrática pelos direitos humanos também frisa nesse momento a importância dos direitos humanos das mulheres. Nós precisamos a partir dessa força tarefa que compõe essa mesa lutar pela vida das mulheres. Aqui está o Ministério Público Defensoria Pública aqui está o Parlamento do Estado aqui está as universidades públicas do Estado de Minas Gerais porque nós precisamos dos dados das pesquisas realizadas pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Universidade do Estado de Minas Gerais porque tudo que nós denunciamos aqui elas estudam nas universidades nobres defensores defensoras promotores promotoras desembargadores desembargadoras as universidades têm nos produzido conhecimento para embasar essa nossa luta para que a gente consiga compreender que essas violências elas são estruturais são sistêmicas mas elas não podem ser naturalizadas e precisam ser combatidas e precisam ser combatidas a partir de medidas estruturais legislações apresentadas nessa casa mas também a partir dessa força tarefa nós identificamos a necessidade de construir no Estado de Minas Gerais um protocolo de enfrentamento à violência sexual e moral no ambiente de trabalho no Estado de Minas Gerais com a ressalva para as forças policiais que nesse momento vivem essa situação dramática é dramático e urgente a situação das mulheres nas forças policiais no Estado de Minas Gerais precisamos portanto de um protocolo que acolha a denúncia dessas mulheres que acolha e proteja a vida dessas mulheres e que nós por fim rompamos com esse ciclo de violência e termino dizendo que nós precisamos também assegurar que a implementação das legislações aprovadas nessa casa que versam por uma política uma lei estadual de enfrentamento à violência sexual e moral já existe uma lei nesse Estado ela precisa ser cumprida e ela precisa ter recursos fundo investimento orçamento para que nós tenhamos uma rede de proteção e enfrentamento à violência contra as mulheres e portanto defenda a vida das mulheres mas eu destaco para ir finalizando a saúde mental das trabalhadoras nas forças policiais trabalhadoras e trabalhadores os homens também passam por situações que precisam ser combatidas a violência policial a violência moral e a violência sexual mas lamentavelmente são eles dentro das forças policiais os principais autores dessa violência repito moral e sexual que tenha cometido as mulheres e portanto nós precisamos assegurar a implementação da legislação que enfrenta essa realidade no Estado de Minas Gerais mas também garantir um programa de proteção e fortalecimento do atendimento à saúde mental de todos os profissionais em especial das mulheres das forças policiais do Estado de Minas Gerais e por fim nós precisamos resguardar a vida dessas parlamentares é por elas que nós ocupamos aqui esse espaço são as nossas porta-vozes nessa casa defender a democracia é defender a liberdade de atuação dessas mulheres enquanto uma parlamentar estiver sendo ameaçada o Estado democrático de direito e a democracia brasileira está ameaçada portanto o chamado que o Conselho Nacional dos Direitos Humanos faz a essa mesa tão completa tão potente é que nós possamos nos unir numa grande força-tarefa pela vida das mulheres trabalhadoras pela vida das mulheres parlamentares uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres muito obrigada obrigada agora com a palavra a conselheira Virginia boa tarde a todas todos e todes quero primeiramente saudar a deputada Andréia de Jesus a deputada Ana Paula em nome dela saudar todas as parlamentares vereadoras demais deputadas que estejam presentes e também as autoridades presentes vou falar rapidamente um pouco sobre o Conselho o Conselho Nacional dos Direitos Humanos é um órgão de Estado embora esteja vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania o Conselho tem 60 anos de existência foi criado dois meses antes da ditadura militar e neste últimos anos de grande resistência em nosso país nós tivemos governantes que acabaram com vários conselhos destituíram vários conselhos o Conselho Nacional dos Direitos Humanos e o Conselho Nacional de Saúde ficaram em pé permaneceram firmes e resistentes na luta e estão na luta até hoje então o Conselho ele é composto pela sociedade civil e pelo governo pelas entidades governamentais são nove conselheiros da sociedade civil nove governamentais nós temos mais de 12 comissões eu coordeno a Comissão Permanente do Direito ao Trabalho Educação e Seguridade Social e também integro e coordeno o GT Direitos Humanos e Empresas do Conselho e estou na mesa diretora e essas comissões elas atuam principalmente em missões as missões do Conselho Nacional dos Direitos Humanos é o carro chefe do Conselho eu entrei no Conselho em 2022 e a primeira missão que eu fui foi para o Acre onde os haitianos estavam naquela ponte lá acampados foi a primeira missão que eu fiz e de lá até hoje são várias então o Conselho tem essa importância e estamos aqui não é tiramos de fazer uma missão aqui desde o ano passado aliás antes quando nós recebemos as primeiras denúncias enviadas pelas policiais penais de Ibirité e nós fizemos uma escuta virtual com as policiais penais e depois vieram outras denúncias vieram outros casos alarmantes e nós tiramos olha nós precisamos fazer uma missão a Minas Gerais para ouvir para escutar essas policiais demais trabalhadoras porque não é normal e vejam não é normal que trabalhadoras denunciem assédio moral que são vítimas e virem algozes não é normal que se aposentem trabalhadoras com pouco tempo para se aposentar ou seja que não tem tempo para se aposentar mas que aposentam para tirar aquela trabalhadora de circulação não é normal não é normal o assédio moral e o assédio sexual no ambiente de trabalho principalmente principalmente dentro das forças de segurança isso se chama omissão isso é conluio é falta de vergonha na cara me desculpe o termo é falta de vergonha na cara de muitas autoridades que são coniventes e que se autoprotegem e isso está acontecendo aqui em Minas Gerais lá atrás há dois anos quando nós escutamos os depoimentos das trabalhadoras penais e nesta semana quando nós também escutamos os depoimentos presenciais também das policiais civis é assim é vergonhoso é vergonhoso que isso esteja acontecendo aqui evidentemente que não acontece só aqui em Minas Gerais nós temos outros casos lá no conselho mas vejam nós precisamos que o ministério público e nós estivemos no ministério público nós estivemos na corregedoria nós estivemos no ministério público do trabalho no ministério do trabalho emprego e nós vamos recorrer ao ministério da justiça também porque há uma necessidade urgente e premente de cessar estes casos porque é a vida das mulheres que está em jogo não é normal que 14 mulheres tenham cometido suicídio depois do suicídio de Rafaela Drummond não é normal isso é uma imoralidade então nós estamos aqui para dizer não vamos dar um basta o conselho quer protocolos e quer ajudar nos protocolos e vamos ajudar por isso que a universidade está presente porque ela também vai nos ajudar nisso então esse é um esforço coletivo eu Virgínia não faço nada sozinha a Maria também não nem as deputadas mas juntas juntos somos muito mais fortes e é isso que nós estamos fazendo aqui e vamos denunciar vamos publicizar porque só assim eles vão pensar duas vezes antes de assediar seja moralmente seja sexualmente é isso e vamos para a nossa audiência vamos escutar as nossas trabalhadoras muito obrigada obrigada Virgínia eu vou ser um pouco mais pragmática porque a gente tem uma mesa extensa mas o combinado da audiência é ouvir primeiro as oitivas e depois abrir para a mesa para a gente dar os encaminhamentos aí eu quero convidar a Jô Moraes ex-deputada federal para compor a mesa está apertadinha aqui eu fiquei achando que no embaixo está até mais confortável mas é importante a primeira secretária da mulher a nível federal na câmara federal então a experiência e a história de Jô Moraes é importante e ela também terá fala nessa audiência e é só explicar que a gente vai fazer as oitivas nós temos 14 escritas nós queremos combinar cinco minutos eu sei o quanto a gente precisa trazer o máximo de relatos e o máximo de informações inclusive porque as notas taquigráficas irão para o conselho nacional e para todos os órgãos que aqui estão para dar encaminhamento nós estamos falando de crimes mas é importante ser sucinto e conseguir falar nesses cinco minutos para a gente voltar para a mesa que ainda tem aqui cerca de 15 pessoas que irão falar depois das 14 oitivas deputada Andréia pela ordem deputada e todos aqui presentes eu vou pedir licença eu vou me ausentar aqui um pouquinho durante a audiência eu preciso dar uma saída tenho um compromisso agora mas eu volto no decorrer das falas e estarei acompanhando aqui também de forma virtual e queria convidar a Jô Moraes para tomar assento aqui no meu lugar obrigada boa escuta e ao final da audiência as universidades que aqui estão irão assinar um termo de compromisso então é importante que todas e todos acompanhem até o final para a gente firmar junto essa parceria com as universidades então entre as presentes aqui eu vou chamar para fazer a primeira fala a Karine Santos vereadora da Câmara Municipal do Serro vai se tratar de violência política de gênero está em condições que a gente pode chamar outro nome boa tarde a todas todos todos presentes na pessoa da minha estimada deputada estadual Andréa de Jesus cumprimento todos os parlamentares estaduais federais municipais presentes autoridades jurídicas meu nome é Karine Rosa de Oliveira Santos sou natural de teofilotone resido no município de Serro há mais de 20 anos sou cirurgiã dentista especialista em implantodontia me formando em direito estou no primeiro mandato como parlamentar resistindo sobrevivendo fisicamente mentalmente a esse primeiro mandato o motivo principal de estar aqui novamente senhoras da comissão de direitos humanos pela terceira vez quiçá é sempre estar de mãos dadas com as deputadas mineiras porque como já foi dito nas falas iniciais é inadmissível o que vem acontecendo e quando se trata de Serro uma cidade histórica a gente sente enraizado mais ainda todo o machismo todo o coronelismo todas as formas possíveis de violências venho relatar especialmente porque outras já foram relatadas a mais recente que foi vivida no exercício da minha profissão da minha legislatura minha profissão é odontóloga da minha função fiscalizadora de vereadora fui com uma mãe quilombola que perdeu seu filho há sete dias com a certidão de óbito até a Secretaria Municipal de Saúde para tentar entender o motivo de uma criança quilombola ter falecido e tendo ouvido o relato da mãe que muito me revoltou acima de tudo enquanto mulher enquanto cidadã e por óbvio no exercício da vereança e sabendo também por ter ficado na odontologia pública há anos não querendo judicializar de cara querendo ouvir o que aconteceu fui ao poder executivo com o óbito com a mãe dona Elza enlutada chegando lá ao pedir esclarecimento sobre a morte do menino o servidor me disse só prestarei só falarei na frente do meu advogado não o senhor vai falar na minha frente é a minha prerrogativa maior inclusive de vereança é fiscalizar o que acontece no executivo eu estou com a certidão de óbito com a mãe aqui enlutada não sou não me recandidato não estou aqui para pedir voto porque eu ouvi isso dentro da Secretaria Municipal de Saúde que eu estava usando da dor daquela mãe para pedir voto e nem resisto mais a um mandato não aguento ele me negou a prestar informações sobre o óbito dessa criança quilombola a Secretaria Municipal não estava presente a coordenadora Fernanda veio me receber e falou assim Carine você está muito exaltada eu falei assim não estou exaltada eu estou exercendo a minha função de fiscalizar o que aconteceu eu quero saber quais os motivos que foi tanta demora para o transporte dessa criança preta por que que faltou tanto tempo para ter a consulta médica em Belo Horizonte por que que essa criança não teve o transporte a tempo para fazer a cirurgia cardíaca e reclamava de dores no peito constantemente e demorou-se tanto para esse atendimento e falei sim exaltada igual estou agora é voltada e fiz a seguinte pergunta deputada se fosse com a certidão de óbito uma criança branca do centro da cidade da elite serrana ela estava morta? estava? perguntei para os servidores neste momento eles falaram que eu os desacatei eu falei então vamos chamar a polícia porque eu quero fazer um registro de ocorrência onde vocês não me prestam informações sobre o óbito de uma criança preta quilombola que morreu por sim um sistema que é institucionalizado no racismo estruturado e vocês não admitem isso essa criança morreu sim por um recorte de raça aí a polícia chegou e aí vem o meu relato como parlamentar me deu voz de prisão eu o dei voz de prisão fui para o Ministério Público no meu carro com a mãe não bastasse a dor dessa mãe fomos até a porta do Ministério Público em frente ao meu consultório odontológico chegando lá a polícia atrás de mim me deu voz de prisão falei eu não vou eu só vou se for a força dito e feito eu fui algemada eu ainda tenho os hematomas de nove a quase dezoito horas esse policial sargento primeiro sargento me fale o nome ele ele me colocou no camburão e falou que lugar de vereadora vagabunda safada do PT é ali eu fui para a polícia para delegacia de polícia civil de lá fui para o exame de corpo de delito não tiraram as minhas algemas senhoras no hospital Andréia eu fazer xixi eu fiquei algemada porque eles esqueceram a chave na delegacia e fiquei algemada tem as filmagens da vereadora sendo arrastada levada para o camburão da polícia militar sendo chamada de vagabunda pissolista safada do PT eu fiquei sem entender que era pissolista depois que eu fui associar então assim é inadmissível no exercício da nossa profissão de fiscalizar um policial militar violentar moralmente acima de tudo enquanto mulher profissionalmente sabe tem tem duas semanas que eu não atendo meu consultório gente eu não quero entrar em nenhuma estatística a mais de mulheres que sofrem violência moral nas instituições e eu não vou admitir que crianças pretas pobres morram por causa de um sistema institucionalizado no racismo deputada é isso sem mais obrigada é só para ficar registrado que a vereadora abriu mão disputar as eleições por inúmeros outros casos também de violência que ela vem sofrendo de perseguição por parte mineradoras que é talvez a pauta de meio ambiente a pauta para a qual você sofreu mais violências mas a gente abre mão de uma figura tão importante na política justamente que a gente não conseguiu tratar eu vou chamar outra moça que é a Laura Sabino ela também veio trazer relatos de violência e ela que difere um pouco da violência trazida pelas vereadoras que outras vereadoras falam e aí eu só quero reforçar que os cinco minutos é importante para a gente ouvir com qualidade todas e todas que estão aqui Laura Oi em primeiro lugar eu queria dar boa tarde a todas vocês me apresentar meu nome é Laura Sabino e eu sou produtora de conteúdo para a internet eu sou youtuber eu sou uma streamer e eu produzo conteúdo também para o Instagram e eu decidi vir aqui a convite da André eu pensei muito se eu vi ou não eu já me sinto muito exposta mas eu não quero me tornar estatística e eu quero deixar registrado o que vem acontecendo comigo desde o começo da produção de conteúdo na internet apenas por eu ser mulher e ter meu posicionamento político de esquerda e não ter vergonha de assumir minha posição política dentro de um espaço que deveria ser de comunicação e que outras figuras homens podem livremente falar eu comecei a produzir meu conteúdo para a internet antes de completar 18 anos isso significa que eu cheguei a maioridade sendo chamada de todo tipo de xingamento presente na internet vagabunda piranha safada que eu não deveria estar ali mas quando eu criei o meu canal no YouTube as coisas saíram completamente de proporção inclusive eu estou um pouco ansiosa por isso eu peço perdão por não ter cumprimentado todas vocês que estão aqui hoje agradecer eu sei que a gente tem uma luta grande de mulheres que vieram antes inclusive que pavimentaram a estrada para que hoje eu possa ter meu canal no YouTube ter meu canal nas redes sociais e falar mas assim que o meu primeiro vídeo despontou e fez sucesso na internet criaram uma fake news um vídeo pornográfico de uma menina ruiva e falaram que era eu esse vídeo ele teve uma extensão muito grande principalmente no WhatsApp chegou até familiares meus eu além de ser a Laura comunicadora eu trabalhava como animadora de festa infantil essas pessoas foram atrás do trabalho dos bufês dos lugares que eu fazia animando festa infantil para falarem que eu não deveria ser contratada que eu não deveria mais continuar naquele emprego com crianças e aí eu perdi esse emprego esse vídeo circulou e é uma grande tristeza para mim que quando hoje jogam o meu nome no YouTube no Google infelizmente mesmo depois de tantos anos falando e fazendo um trabalho sério na internet um trabalho com levantamento de dados infelizmente muito do que se sai sobre mim é falando sobre youtuber é atacada youtuber é acusada youtuber tem vídeo tem nome envolvido em falso vídeo pornográfico mas nos últimos anos eu acredito que muito por conta das eleições essas ameaças aumentaram e subiram um tom no nível desproporcional a ponto de eu estar andando na rua e receber foto de pessoas falando que vai me estuprar eu saí da minha faculdade receber foto de pessoas falando que iriam me matar que sabiam onde eu estava uma liderança mulher muito importante também aqui de Belo Horizonte que é a macota selinha um dia eu estava na sala de aula e ela me ligou desesperada falando Laura você está bem e eu falei o que aconteceu ela falou amiga olha isso e era uma foto que uma se eu não me engano alguém próximo a ela tirou do ônibus que passa dentro da minha faculdade que tinha uma pixação escrito Laura Sabino você destruiu minha vida e nós vamos te matar dentro de um ônibus que passava dentro do lugar onde eu estudo o tom das ameaças foram subindo cada vez mais em uma atividade com o presidente Lula que eu estava presente eu tirei uma foto com ele e infelizmente de novo fui vítima de fake news de novo meu nome foi associado foi ligado a ameaças falando que eu era a Suzana Ivão Stoffen então eu tinha esse medo de andar na rua e apanhar e ser confundida com uma criminosa e outro evento que aconteceu também no ano passado que eu acho importante de citar foi que hackearam as minhas redes sociais e começaram a postar vídeos pornográficos a gente tem isso documentado porque eles hackearam a tweet e no dia que era para mim ter está comemorando ter chegado em 200 mil em mais uma rede social 200 mil seguidores o clima foi de medo porque eu tinha medo de de ser morta ou acontecer algo assim eu vou concluir minha fala porque falta um minuto mas eu sigo aqui eu quero que vocês saibam eu quero que fique desculpa eu quero que fique registrado nessa casa para as pessoas dos direitos humanos para as mulheres para as lideranças que estão aqui presentes existe três anos que eu sou ameaçada de estupro de morte e todo tipo de ameaça política eu recebo isso não tem parado recentemente durante as eleições isso aumentou e pós eleições isso continua eu continuo sendo sofrendo violência política eu não vou me matar eu não vou sucumbir ao que eles querem que aconteça comigo eu parei de produzir conteúdo para a internet eu fiquei mais de um ano sem conseguir soltar vídeo mas agora eu me organizei e vou voltar porque eu sei que eles querem nos expulsar desses espaços mas que fique registrado nessa casa que existe uma mulher mineira produzindo conteúdo há anos que está sendo vítima e violentada todo dia por fazer um trabalho que homens fazem livremente que é falar sobre política na internet que existe uma mulher em Minas Gerais que segue produzindo conteúdo para a internet e que segue sendo atacada indiscriminalmente e que nada tem sido feito para me ajudar enfim que fica salvo esse depoimento obrigada Laura pela confiança segurança mas a mesa dará encaminhamentos eu acho que a tentativa já de denunciar as redes sociais ainda seguem sem uma legislação de controle e isso dificulta muito as investigações e fazer com que isso interrompa mas as pessoas estão aqui e dão conta de dar uma resposta Carla Araújo vereadora de Dores do Indaiá também violência política uma boa tarde boa tarde a todos a todas cumprimento a mesa na pessoa da ilustríssima presidente a deputada Andréia de Jesus eu me sinto aqui extremamente honrada em participar dessa audiência tão importante ouvir tantas mulheres tantos relatos importantes fazem muitas vezes a gente ter mais força ainda para a gente continuar no caminho eu vou falar um pouquinho quem sou eu eu sou a Carla Francisca Vieira Araújo eu sou natural de quer dizer eu era natural de Belo Horizonte eu era de Belo Horizonte agora eu sou de Dores do Indaiá Dores do Indaiá a cidade é uma cidade pequena a 230 quilômetros de Belo Horizonte é uma cidade amada por todos que estão ali e hoje é a minha cidade ali eu estou como vereadora também como candidata à reeleição mas além disso eu também sou policial civil na carreira de escrivã eu tenho a formação de educadora eu também sou faixa preta de jiu-jitsu montei a minha própria equipe a equipe garra de jiu-jitsu em Dores do Indaiá e aí já dá para perceber que eu quebrei um pouco os estereótipos sobre a mulher tendo força ali inicialmente a nossa câmara como foi falado são nove vereadores e dos nove vereadores eu sou a única mulher e mesmo assim a gente vê que constantemente existe a força do machismo existe a força do patriarcado ali enraizado e que muitas mulheres inclusive acabam não enxergando essa violência acabam não enxergando quando a gente é silenciada vou relatar o meu caso um dos casos que aconteceu eu entrei numa comissão permanente de finanças para uma análise das contas públicas e ali eu entrei nos 45 minutos do segundo tempo porque um vereador que ali estava como relator eu acredito que ele não quis fazer o relatório de acordo com o tribunal de contas e aí não foi aceito pelos outros colegas da comissão então ele pediu para se retirar dessa comissão e eu como como suplente acabei entrando de entrando como eu falei faltando quatro dias para o relatório final e aí depois de análise de debruçar em cima de papeladas e conversar muito com os outros integrantes da comissão resolvemos seguir o parecer do tribunal eis que na reunião ordinária onde estava sendo discutido cada vereador tinha 15 minutos para poder falar quando chegou no meu tempo de fala eu acredito por não falar como ele queria por ir contra as ideias dele esse vereador que já tinha usado o tempo dele já tinha esplanado enquanto eu falava ele cortou a minha fala e aí nesse cortar da fala ele ainda usou o regimento interno tentando ludibriar a forma que ele estava cortando a minha fala e exigiu que a reunião fosse suspensa porque deveria ter o jurídico um parecer se eu poderia continuar ou não aquela fala o jurídico entendeu que eu estava correta eu estava apenas defendendo as minhas ideias a respeito ali do tribunal de contas e foi ao meu favor e nesse meio tempo enquanto a reunião estava suspensa eu vi que eu fui retirada de uma comissão permanente sem meu pedido sem uma renúncia sem uma assinatura e aí eu fui até o presidente e falei uai por que me tiraram dessa comissão eu não pedi e aí o jurídico exigiu que eu fizesse um requerimento para retorno na comissão como assim isso não existe e aí foi uma loucura essa reunião foi um turbilhão de emoções e eu consegui por meio do jurídico voltar a fala na hora que eu voltei a fala queriam que cortasse o meu tempo já que eu já havia começado a esplanar não vai cortar o meu tempo não eu exigi fui firme fui firme quanto a isso consegui voltar o tempo todo da fala e aí na hora que eu falei sobre essa retirada da comissão eu consegui utilizar o regimento interno corretamente onde fala que o presidente não pode retirar ao bel prazer qualquer integrante da comissão permanente nesse sentido enquanto eu falava a cara era de deboche debochava da minha fala e eu vi que a câmara não percebia eles não perceberam que estavam tirando um direito de uma mulher um direito adquirido então é isso que essa audiência é tão importante ela faz com que nós observemos cada ponto não deixemos que isso aconteça temos que lutar mulheres quando viram esse vídeo sobre essa discussão muitas falaram da minha força e muitas falaram se fosse eu eu estaria chorando porque foi horrível então a gente precisa sim continuar firmes continuar lá a gente tem que fazer valer porque as nossas ideias são importantes e nós lutamos por todos obrigada obrigada vereadora eu ouvi esses relatos quem tem as imagens pode mandar o link para a comissão e a gente encaminha por requerimento para os órgãos que estão aqui presentes então se tiver o link encaminha para a gente agora Leny Oliveira vereadora do município de Araxá boa tarde boa tarde a todos deixa eu consertar aqui boa tarde a todos todas em nome da Macaé Evaristo todo mundo já cumprimentou em nome da Andréia em nome da deputada estadual Macaé Evaristo eu cumprimento todos aqui da casa eu vou ser bem rápida eu fui eleita vereadora pelo Partido dos Trabalhadores e quando eu cheguei na Câmara Municipal logo nos primeiros dias de mandato eu fiquei sabendo que a gente teria que recusar uma lei orçamentária aprovada no ano anterior procurei o pessoal do partido que pudesse me orientar e me posicionei contra porque não havia nada irregular naquela lei orçamentária e defendi o meu voto com base técnica e decidi que daquele momento em diante eu teria um mandato técnico e o que aconteceu daquele dia em diante é que aquela lei orçamentária foi revogada com menos de 20 dias nós aprovamos uma outra lei orçamentária e eu comprei uma briga com 13 vereadores porque só eu e uma outra vereadora que é deputada doutora na área que é vereadora e advogada defendeu o mesmo ponto de vista nós compramos uma briga dali em diante quando passava no corredor eu escutava assim o que nós vamos fazer com a professorinha vermelha mete o pé nos peitos dela e eu virava para trás e falava assim vem vem que tem barreira vem que tem força e continuei o meu mandato só que durante o primeiro ano de mandato eu vou relatar aqui quais os prejuízos que a perseguição em nome exatamente da minha recusa de obedecer ordens do executivo eu vou citar aqui os principais prejuízos que eu vi ocorrendo durante esse período somente no terceiro ano de mandato eu consegui me impor com total segurança mas até isso eu fui chamada de bebê chorona porque eu só chorava naquele plenário bebê comunista comunista vermelho tudo quanto é apelido que podiam colocar ananzinha do plenário e eu não era vista porque a cadeira é muito grande então ninguém me via de trás aí falava assim ela não conta ela é invisível e aí o que eu percebi durante esse período vou relatar rapidinho eu percebi prejuízo para proposta de projetos de leis e emendas desta vereadora que eram recusados aqueles projetos eram recusados aquelas emendas algum projeto que estava em tramitação eram recusadas o projeto era aprovado daquele jeito aí passava assim 15 dias alguém apresentava um projeto de emenda ao projeto que já tinha sido enviado para o executivo para ser sancionado quando eu olhava o teor da emenda era a minha emenda que estava lá quando eu olhava o projeto que aconteceu com renda básica aconteceu com a municipalização que o executivo pegou os meus projetos e colocou como se fosse dele e a câmara aprovou só que muito piores do que eram os meus projetos que tinham um apelo social de maior relevância inclusive com o apoio muito forte da deputada Beatriz Serqueira que nos apoiou o tempo inteiro na municipalização e a renda básica nós tivemos apoio de deputados inclusive de Brasília desestabilização emotiva durante as reuniões ficavam rindo e fazendo assim para mim quando eu fazia oposição a algum projeto imediatamente eles falavam tem gente que acha que pode impor qualquer padrão moral e ético com uma máscara vermelha escrita do PT daquele cara e balançava os nove dedos para mim então eu não podia usar uma máscara vermelha escrito PT e eu chorava eu chorava por isso me chamavam de bebê chorona no grupo dos vereadores a ponto de eu pedir o presidente da Câmara Municipal de Araxá para me tirar daquele grupo pedir autorização para sair do grupo depois eles começaram a descaracterizar e desvalorizar as denúncias que eu fazia ou no plenário que eu sempre nas minhas tribunas eu defendia o grupo LGBT que ia mais eu defendia causas de mulheres eu coloquei a lei do absorvente eu demorei um ano para aprovar a lei de absorvente nas escolas eu demorei dois anos para aprovar a cota para negro eu estou há quatro anos tentando aprovar ao cumprir conselho de promoção da igualdade racial e isso é uma resistência à vereadora Leny eu tenho certeza que é outro humilhação com comentários machistas eu vou citar só um um dia alguém comentou ah não mas isso não é assunto a gente não vai discutir isso agora porque nós estamos discutindo um projeto para votar um vereador pegou e falou assim então quer dizer que a gente só pode fuxicar vão encher essa câmara de mulher aí eu subi nas paredes eu subi nas paredes eu falei eu fuxico e eu faço um fuxiquinho no setembro amarelo no outubro rosa no agosto lilás e distribuo com mensagens eu senti que aquilo era para mim porque eu estava fuxicando então agora a gente só vai fuxicar eu falei profissão digna de mulher reciclar eu fuxico e é um direito e me respeite outra minorização da importância das lutas apresentadas por vereadoras em prol de mulheres todas as lutas que eu tentei colocar na câmara as que foram aprovadas foram aprovadas depois de uma luta muito ferrenha muito ferrenha mas eu venci eu estou me colocando aqui não numa posição de vítima mas porque como mãe solo professora eu sou professora doutora professora do Cefete eu dei aula na FMG eu dei aula na PUC como professora mãe solo eu abri mão de me casar de ter companheiro para proteger a minha única filha que eu tive e hoje eu faço a mesma coisa para proteger minha neta nenhuma pessoa de Araxá já passou do meu portão para dentro depois que eu virei vereadora nunca mais eu recebi visitas na minha casa eu recebi Macaé Varisto num posto de gasolina para evitar qualquer tipo de violência que possa chegar na minha casa na minha filha na minha neta que são completamente invisíveis em Araxá mas eu venci porque eu fiz um mandato técnico toda a minha defesa de projeto é com base na legislação em análise técnica e eu vou atrás de advogados eu vou atrás de pessoas o Cefete me apoia muito com relação a essa base técnica para que eu possa fazer frente a eles e contra dados não há resistência e é assim que eu estou vencendo e eu agradeço muito pelo convite para estar aqui porque nós estamos aplainando o caminho para outras mulheres muito obrigada obrigada Leni vamos seguir que eu ouvi fazendo a escuta agora é a Tatiane albergaria perita criminal da polícia civil e o caso dela é assédio moral e sexual moral boa tarde quero cumprimentar toda a mesa principalmente as deputadas Macaio não conhecia nem a Andrea boa tarde a todos os presentes as delegadas de polícia delegados eu acho que já devem saber da minha história alguns colegas aqui também presentes o meu caso foi de assédio moral desde 2019 perpetuou até em 2023 20 de março quando eu tive a ousadia de proferir o nome de quem estava me assediando que é o chefe máximo dos peritos e continua no cargo e diante dessa ousadia eles me aposentaram por invalidez decorrente de três doenças psicológicas psiquiátricas eu tropecei numa pedra e peguei depressão eu tropecei numa pedra e peguei transtorno de personalidade eu encostei em uma pessoa e peguei transtorno dissociativo que é quando uma pessoa não sabe o nome e nem onde ela está essa pessoa é uma pessoa forte e eu falo que muitas vezes lutar contra o sistema é muito difícil e a partir do momento que eu denunciei e contei na audiência da primeira vez e citei inclusive o nome dessa pessoa toda a minha família é perseguida qualquer viatura ou carro descaracterizado que passa pela minha porta os meus filhos e meu marido a gente já fica em alarde eu tenho duas cachorras gigantes eu acho que elas protegem mais qualquer câmera de segurança eu estou cansada eu estou exausta mas eu não vou parar de lutar e eu queria falar que eu não sou alienada mental longe disso e sem modéstia nenhuma eu venho cada vez tendo as sindicâncias porque eu fui aposentada mas eu sofro eu recebo sindicâncias administrativas eu não exerço a função mas eu cometo sanções disciplinares é uma loucura é só comigo enfim não, não é só comigo não mas enfim eu fui aposentada e eles falam que eu estou em afastamento preliminar para aposentadoria eu não recebo integral proporcional perdi todos os meus direitos eu entrei no serviço público nova eu passei no concurso eu nunca comprei vaga eu ralei muito entendeu para também tornar perita criminal eu falei uma vez que eu arrependia que talvez se eu tivesse tentado outro concurso com certeza eu iria passar do que estava super afiada mas talvez Deus me colocou aqui porque é o meu destino realmente estar aqui continuo sendo vítima de perseguições perseguições que eu posso provar tudo documentalmente e eu fico muito feliz muito honrada de ter sido ouvida pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos e principalmente por agora isso sair da esfera estadual e agora nós irmos para a esfera federal eu queria deixar registrado que eu não vou mais aceitar qualquer investigação dentro da Corregedoria Geral da Polícia Civil quem ousar me investigar tem que ter uma conduta idônea e não tem ali dentro não tem vou citar o nome de um corredor que é o doutor Robert Steven ele mandou me citar quatro vezes para uma citação para um fato que o meu advogado já havia prestado esclarecimentos e até mesmo petição se continuar me citando para a mesma coisa não é perseguição eu não sei mais o que é então eles disfarçam muito mas ao mesmo tempo acabam sendo desculpa a palavra mas idiotas então eu não quero inclusive que ele coloque as mãos em qualquer processo meu não só ele mas várias outras pessoas já peticionei inclusive para a Controladoria Geral do Estado que é o controle interno que ele deve solicito que investigue a corredoria citei nomes específicos coloquei nomes específicos de corredores que estão lá não coloquei nomes assim devido a alguns fatos que eu fiquei sabendo como eu denunciei em 7 de julho acabou que eu virei um oráculo e outras pessoas da Polícia Civil começaram a me contar depois da Polícia Penal Militar fora da Segurança Pública vítimas de delegados de polícia então eu sei muita coisa podre que está acontecendo lá dentro e sei que muitas pessoas que estão na cúpula nas autoridades lá sabem exatamente do que eu estou falando mulheres amigas colegas policiais praticamente sendo estupradas dentro da própria delegacia de polícia então isso não pode continuar e ontem eu escutei pelo telefone um amigo falando uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar antes é o seguinte que muitas vezes a gente se sente enxugando gelo só que essa água eu vou jogar na cara deles de cada um deles obrigado eu queria falar que eu não sou doida que eu não possuo essas três doenças eu possuo depressão e a depressão que eu possuo também não foi pega caindo numa pedra nem encostando em ninguém foi por causa dos assédios que eu sofri por ter perdido meu neném por vários fatos que aconteceram no decorrer também posterior porque eu continuo ainda sofrendo perseguição eu tenho medo eu não sei qual que é a vereadora eu também tenho medo de delegacia de polícia também tenho medo da polícia tenho amigos e queria ficar muito agradecer pelos meus amigos que na base a gente fala que são os chãos de fábrica todos me apoiam mas não podem sentar do meu lado não podem falar meu nome não podem falar que são meus amigos porque senão eles são perseguidos também é isso gente obrigada 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 Jaqueline evangelista também investigadora de polícia boa tarde eu sou investigadora de polícia como a deputada já disse eu sofri assédio sexual dois assédios sexuais dentro da polícia em 2020 e pela consequência de ter denunciado esses assédios eu comecei a sofrer uma sucessão de assédios morais por parte da chefe do departamento à época que hoje em dia é a chefe da polícia por eu ter denunciado esses assédios morais eu denunciei justamente no estado porque dentro da polícia eu sabia que ela seria protegida por eu ter denunciado esses assédios morais no estado ela me persegue até hoje quando ela entrou na polícia eu tinha três sindicatos hoje eu tenho umas 20 uns 20 procedimentos porque o que ela fez esse procedimento o estado deveria ter dado andamento nele o próximo andamento dele seria uma reunião de conciliação o estado se nega a cumprir a própria resolução e deixa que a chefia a atual gestão dessa chefia me investigue dentro da corrigidoria o que não pode porque ela é a 01 e é óbvio que ela vai usar a estrutura contra mim então eu hoje em dia eu sou uma pessoa perseguida pela estrutura da polícia civil por ter denunciado tanto o assédio sexual quanto o moral o assédio sexual ele foi pelo mesmo corrigidor que a Tatiana cita o doutor Robert ele conclui eu lutei para ser vítima nesse processo porque eles me colocaram como sindicata acho que eles acreditaram que eu estava mentindo eles me colocaram tão como sindicata quanto o autor dos assédios sexuais que eu sofri e eu lutei muito tempo para ser transformada em vítima e eu consegui ser transformada em vítima nesse procedimento quando eles me transformaram em vítima que ele conclui o procedimento o delegado o subcorregedor me dá transtorno de personalidade também ele pune o policial do assédio sexual mas ele fala que tem que me mandar para a perícia porque eu tenho transtorno de personalidade paranoica que isso que eu estou denunciando é tudo paranoia minha então eu estou diante de um homem que me dá uma punição por eu ser vítima aí ele manda para o corregedor o corregedor faz a mesma coisa se a menina tem transtorno de personalidade manda ela para a perícia eu fui periciada a manda do corregedor já fui denunciado já denunciei isso em própria assembleia inclusive ele caiu depois que eu denunciei ele e ele mente na assembleia ele fala que ele nunca me mandou para a perícia eu tiro o laudo do bolso e põe na mão do sargento Rodrigues que põe na mão da Bia e lê que ele estava mentindo no laudo fala eu estou periciando mandando já que ele está sendo periciado a manda do corregedor e no processo no fórum também tem ele ele mandando eu para a perícia ele mentiu aqui mas isso está documentado então eu fui sofrendo uma série de perseguição por conta dessa gestão e uma série de impedimento o último impedimento que eu sofri eu passei por um médico do Sereste não sei se vocês conhecem o Sereste é um médico do trabalho e um perito federal que atestou o que eu tenho atestou o que está me acontecendo dentro da polícia e a polícia se nega a registrar o acidente de trabalho e eles estão agora se negando a me periciar porque eu desenvolvi uma série de doenças por conta desses assédios que eu sofri e eles estão se negando a me periciar eu mandei e-mail para o governador e pedi governador não para a secretaria estadual do estado e pedi que eu fosse periciada em outro órgão do estado já que a polícia civil se nega a me periciar eles afirmam que a polícia civil tem que me periciar mas eles não querem eu pedi teletrabalho porque hoje em dia eu tenho medida cautelar de proteção contra esse policial que me assediou e eu descobri que quem tem medida protetiva pode ter teletrabalho ao pedir teletrabalho eles inventam que tem que me periciar novamente eu sou revitimizada dentro dessa polícia o tempo inteiro eles insistem que eles têm que me periciar e colocar no laudo que eu tenho transtorno de pernacionalidade sendo que o psiquiatra que me acompanha já me disse que eu não tenho o psicólogo já me disse que eu não tenho e eu passei por um simples psiquiatra no plantão do Ipseng que também atestam o que eu tenho que é ansiedade por conta do que eu vivi e hoje em dia de abril para cá eu desenvolvi depressão porque eu continuo sem apolimento nenhum da polícia eu evoluí para depressão coisa que eu nunca tive na vida eu anotei porque eu sabia hoje em dia eu não tenho mais memória a minha memória acabou eu não consigo mais conectar as coisas ainda consigo muito mas assim eu tinha uma memória excelente hoje em dia eu não consigo mais lembrar muita coisa mas então eu escrevi algumas coisas que estão me acontecendo a recusa da Cate o teletrabalho que eles estão alegando que eu tinha que ser periciada porque quem está em teletrabalho coaduna com ajustamento funcional que é uma grande de uma mentira porque eu conheço várias pessoas que estão em teletrabalho e que não passaram para o ajustamento funcional eles queriam tirar a minha arma por isso que eles me passaram para o ajustamento funcional eles me deixam vulnerável sem a minha arma porque eu denunciei um policial e eu denunciei uma chefe de polícia então eu tenho que estar armada eles tiraram a minha arma novamente alegando que eu estava passando por uma avaliação de capacidade laborativa sendo que eu cumpria minhas metas inclusive eu era de uma que mais produzia no meu setor aí eles inventam que eu tenho que estar em capacidade laborativa e em ajustamento funcional porque eu pedi teletrabalho eles inventam legislação eles inventam coisa que não existe para me revitimizar de alguma forma então o teletrabalho aconteceu isso o réu o policial que abusou de mim ele foi promovido ele faz treinamento a torta direita eu tenho três anos que eu não consigo nenhum tipo de treinamento dentro da polícia inclusive a doutora Michele era minha chefe imediata no mesmo lugar eu preciso terminar por favor ela era minha chefe imediata na delegacia onde eu fui assediada ela trabalhava com ele também na delegacia onde ele assediou outras mulheres e ele fala no fórum que ele virou super inspetor sub inspetor porque ele é um ótimo servidor e a doutora Michele promoveu ele a sub inspetor isso está no fórum isso está lá isso não é palavra minha não isso está registrado lá no fórum ele é um excelente profissional e que ela promoveu ele a sub inspetor então ele hoje é sub inspetor ele foi promovido eu não consigo nada dentro da polícia tem três anos sem treinamento nada 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 eu não consigo uma perícia eu não consigo se eu peço um teletrabalho eu tenho que ser colocado em ajustamento funcional então assim eu acho estarrecedor tudo que está me acontecendo e eu quero registrar outra coisa quando o corregedor termina a sindicância do assédio sexual eu coloquei outras meninas que quando ele trabalhava com a doutora Michele ele assediou mais duas meninas lá em outra cidade e o corregedor termina essa sindicância dizendo que essas meninas tem que abrir uma sindicância em relação a elas também para ser apurado até hoje eu não vi nada e eu sei também isso aqui eu vou falar mas tem que ter a comprovação dela a doutora Larissa me disse que ela está sofrendo um PAD por crime sexual também que eles estão alegando que ela sofreu um crime sexual que ainda não foi provado não abriu sindicância nem nada abriram um PAD contra ela de crime sexual agora o policial que me assediou sexualmente que foi passou pela delegacia de mulheres passou pelo FOR passou pela corrigidoria ele não tem nenhum PAD até hoje ele não tem nenhum PAD ele inclusive faz curso de chefia na Acadepol mês passado ele fez curso de chefia ele nunca foi punido pela polícia quem está sendo punido sou eu o tempo inteiro a punição é minha só mais uma coisa por favor eu estou sofrendo eu sofri uma decisão judicial que eu não consigo entender e eu perguntei à corrigidora por que eu sofri uma decisão judicial nenhuma pessoa no nosso país pode sofrer decisão judicial sem ter o direito da ampla defesa ela tem que se defender daquilo que ela está sofrendo ela falou comigo que não vai me dar o porquê isso está documentado por e-mail que ela não vai me dar se eu quiser saber que é para eu ir no TJ ela me nega porque eu sofri uma decisão judicial então quando eu falo que eu estou sofrendo uma exceção dentro de Minas não é uma palavra minha não isso está documentado tudo que eu estou passando eu tinha várias coisas para falar mas enfim não vai dar tempo já passou meu minuto meu meu por favor a última coisa eu pedi horas extras para a polícia desde o início do ano passado que eu estou pedindo horas extras para a polícia horas noturnas porque eu trabalhava em plantão e eu tinha direito a horas noturnas eles têm vários documentos dizendo que Jaqueline não tem hora noturna aqui Jaqueline aí eles mentem que eu trabalhei em São João Nepomuceno eu vou lá e mostro o juiz eu nunca trabalhei em São João Nepomuceno lá minhas horas noturnas são zeradas mesmo porque eu trabalhava em Nepomuceno e o juiz ele me dá depois que ele viu tudo que estava acontecendo lá nas pequenas causas ele me deu a íntegra do processo ele falou assim não, tudo que você está pedindo aqui eu vou te dar o que eles fazem? eles alegam que não acham as minhas folhas quando o juiz dá o total do processo eles começam a achar as folhas as folhas acham mas a folha do período que eu estava nessa delegacia que eu trabalhei com a doutora Michele eles não acham e eles abrem um inquérito policial contra mim porque eles não acharam essa folha então assim eu sou revitimizada por essa gestão o tempo inteiro um minuto eu fui na Corregedoria segunda-feira e eu quero mostrar aqui porque eu estou fisicamente doente eu fui com a Virgínia e com a defensora que está me acompanhando eu verifiquei minha pressão lá três vezes que eu levei o aparelho eu cheguei lá nove horas nove e três a minha pressão estava treze por onze dez e oito a minha pressão estava quatorze por dez e onze horas a minha pressão estava dezesseis por nove o mal que a polícia civil estava fazendo aliás não a polícia civil não porque eu não posso falar isso porque a polícia civil é um órgão glorioso como a gente canta no nosso hino o que a gestão atual da polícia civil está fazendo comigo tem repercussão no meu corpo não é mais psicológico não porque até então eu tinha só um transtorno de personalidade não de ansiedade transtorno de ansiedade hoje em dia eu estou fisicamente adoecida desenvolvi doença autoimune pressão coração eu estou toda alterada você desculpa Andréia de eu ter estendido mas eu não tinha como não colocar tudo isso aqui agora obrigada é tenso não é vamos ouvir agora a Daniela Faria gestora ambiental está aqui é Ivânia Lima é policial penal só viu violência na unidade prisional de Birité boa tarde a todos meu nome é Ivânia eu sou policial penal há cerca de 10 anos antes eu já era funcionária estadual eu já era professora da rede estadual de Minas Gerais saí da educação para ir para a segurança porque infelizmente os profissionais da educação não são valorizados financeiramente iniciei tranquilamente no sistema prisional não tive nenhum problema a princípio eu era da unidade Abrantes em Neves a minha direção era muito tranquila eu gostava muito do que eu fazia e fui removida para a Ibirité por ser residente de lá muito mais próximo da minha residência desde meados de 2015 se eu não me engano desde que o funcionário Valdeci entrou na unidade as mulheres de lá começaram a sofrer uma grande tortura psicológica até então ele era um funcionário como nós a gente podia ignorar a gente podia fazer piada fingir que a gente não estava ouvindo mesmo que aquilo nos atingisse inconscientemente mas a gente tinha que passar o dia um plantão de no mínimo 12 horas com um pastor falo isso com todo o respeito aos líderes religiosos que são de verdade porque para mim esse não é de verdade então a gente tinha que passar o plantão com um pastor falando que todas as mulheres que faziam sexo antes do casamento eram putas então a gente já virava uma para a outra e falava assim tudo puta tudo puta não salva nenhuma a gente já tinha que conviver com isso o dia inteiro a gente tinha que conviver com ele fazendo pregações e agredindo qualquer outra fé que não fosse a dele ou que não concordasse com o que ele pensasse isso até então um funcionário como outro qualquer a gente podia ignorar e passar só que quando é dado o poder para esse tipo de pessoa a coisa fica mais séria ele virou diretor e aí os problemas todo aquele tudo aquilo que ele acreditava que ele tinha certeza de que era certo começou a ser imposto coisas como as mulheres não tem que ganhar o mesmo que os homens as mulheres não são capazes de exercer a mesma atividade que o homem o que a mulher está fazendo aqui no presídio a mulher só serve para limpar só serve para limpar e para fofocar coisas que a gente sempre escuta e assim como as minhas colegas já falaram aqui é de praxe quando a gente denuncia quando a gente faz qualquer tipo de denúncia seja ela administrativa seja ela caladinha lá na ouvidoria qualquer denúncia você recebe um PAD com um lacinho rosa neon de presente então assim como vocês eu também tenho um PAD não só um deve ter vários mas eu anotei aqui também algumas coisas para que eu não me esqueça algumas coisas que aconteciam desde o início que ele virou diretor se a gente se recusasse a fazer qualquer coisa que era ordenada por ele a gente ouvia coisas como você está procurando problemas para sua vida profissional a ameaça já começava se a gente se recusasse a servir café não esqueça que eu sou seu chefe porque a gente tinha que comprar o café fazer o café e servir ele com um sorriso no rosto e chamar ele de senhor diretor adjunto Valdeci Pereira Maciel porque ele era uma autoridade instituída por Deus ele estava ali cumprindo uma missão era tudo o que ele falava para a gente se a gente se recusasse a abraçar beijar e ter contato íntimo que é contato íntimo mesmo abraçar ficar naquela pegação passar na mão abraçando e tirando a gente do chão gente eu consigo cumprimentar meus colegas de trabalho com um abraço mas eu não consigo cumprimentar um colega de trabalho que vai me tirar do chão que vai me dar um cheiro no pescoço que vai me dar um beijo de forma que a gente sente que é maldosa e se você se recusa vou tirar ponto seu na avaliação de desempenho isso reflete no financeiro também do servidor público tudo isso era falado então os abraços eram desse tipo super íntimos que a gente conseguia até sentir os órgãos dele os beijos era aquele beijo que deixava aquela baba que a gente ficava sentindo aquele cheiro o dia inteiro e fazendo ânsia de vômito diversas vezes eu fui para a enfermaria do presídio com o coração super acelerado e com a pressão alta e sendo encaminhada para o hospital porque eu estava tendo uma crise de ansiedade ali dentro que eu não suportava mais ouvir a voz dele por quê? eu denunciava eu fazia acontecia eu já teve um dia gente que eu mandei denúncia para todos os órgãos possíveis que vocês imaginarem porque ninguém fazia nada e se a gente grita se a gente bate o pé se a gente faz qualquer coisa a gente é o quê? doida está louca exagerada mas nós mulheres se a gente não fizer isso se a gente não bater o pé e não gritar ninguém vê ninguém vê ninguém escuta eu tive que ler uma oitiva dele porque o máximo que a ouvidoria me ofereceu foi uma oitiva de conciliação um ano depois de uma denúncia que eu fiz eu não podia ter acesso a oitiva dele mas depois quando eu tive acesso porque ele deixou público para todo mundo ver ele dizia que o corpo feminino do presídio de Birité 90% daquelas mulheres eram doentes já estou finalizando que eles tinham servidoras com loucura comprovada gente, quem que é ele? ele é psiquiatra para comprovar loucura de servidora? que eu eu, falando de mim eu tinha problemas psiquiátricos e espirituais porque ele é pastor e eu estava com capeta no corpo também além de diretor ele tinha que ser psicólogo porque tinha mulheres que trabalhavam lá que tinham filhos e quem tinha que dar conta de com quem que aquelas mulheres iam deixar os filhos era ele ele falou isso em uma oitiva está documentado e assinado eu já pensei várias vezes em pedir exoneração abrir mão de um concurso que eu estudei e lutei muito para passar eu estou aqui hoje graças e muito agradecida ao meu psiquiatra obviamente porque a gente vira amigo íntimo de psiquiatra nesse momento não é gente? ao meu psiquiatra e à minha psicóloga porque é muita terapia porque é um desafio para mim mesma estar aqui hoje falando o que eu estou falando aqui então nós temos colegas de trabalho que chegaram a pedir exoneração mas aí a gente tem aquele prazo de 30 dias que pode voltar e aí ela voltou porque ela tem um filho pequeno ela não tinha o que fazer temos colegas que tentaram suicídio que hoje já está aposentada também como a colega que falou anteriormente então assim só para fechar não é um caso é geral gente a gente está pedindo socorro as mulheres da segurança estão desesperadas muito obrigada obrigada eu vou interromper a oitiva para dar a palavra para o doutor Emanuel ele está aqui representando o doutor Jarbas que é o procurador geral de justiça e aí o judiciário é isso ele vai precisar de sair então a gente vai ouvi-lo e depois a gente volta para as oitivas boa tarde a todas boa tarde a todos deputada obrigado peço desculpas por esse a gente sair um pouquinho desse rito é que de fato eu tenho compromisso quatro horas da tarde é um compromisso importante e para eu não sair não dar uma falar uma pequena fala aqui com vocês por isso eu faço questão de ainda que brevemente tecer algumas considerações com vocês eu vim aqui a pedido do doutor Jarbas o procurador geral de justiça eu sou assessor sou promotor de justiça assessor especial do doutor Jarbas e coordenador geral do observatório dos direitos da democracia o observatório é um órgão criado recentemente ano passado em razão do que houve todos sabemos do que houve em janeiro do ano passado e uma das pautas uma das principais atribuições do observatório é acompanhar toda a apuração dos atos de violência política de gênero então nesse sentido eu gostaria de passar uma mensagem deputada a todas vocês a todos vocês que estão aqui que nós temos esse compromisso com todas vocês estamos eu pessoalmente de portas abertas a recebê-las aqui no prédio da procuradoria geral no 11º andar tá joia peço deputada assim que as notas taquigráficas estiverem prontas para que elas sejam encaminhadas para mim especialmente e nós iremos analisar todos os relatos feitos por todas vocês tá iremos analisar todos os relatos iremos acompanhar para todos os órgãos do Ministério Público responsáveis pela apuração dos fatos relatados por vocês tá joia além disso nós já encaminhamos uma recomendação aos 304 promotores eleitorais do Estado de Minas Gerais deputada a respeito dos atos de violência política de gênero sobretudo nessa época de eleição nessa época pré-eleitoral e sobretudo na época eleitoral tá uma recomendação para que os 304 promotores eleitorais atuantes nas 304 zonas eleitorais que nós temos aqui no Estado de Minas Gerais deem prioridade tá prioridade para os episódios para apuração dos episódios de violência política de gênero tá bom essa recomendação foi encaminhada a todos os promotores eleitorais do Estado de Minas Gerais para que previnam adotem comportamentos institucionais para que previnam atitudes desse tipo e lá na frente se houver necessidade para que punam responsabilizem os responsáveis por todos esses tipos de atos tá bom então rapidamente é uma mensagem aqui do Ministério Público de Minas Gerais para todas vocês estamos de portas abertas estamos atentos a todos esses atos que aconteceram e estamos à disposição de todas vocês para ouvi-las para recebê-las para acolhê-las e para apurar todos os episódios descritos portanto essa ainda que breve é a mensagem do Ministério Público de Minas Gerais a todas vocês e agradeço mais uma vez a atenção e novamente deputada peço desculpas por esse por esse pequeno tumulto uma boa tarde obrigada doutor Emanuel e encaminho um abraço ao doutor Jarbas que recebeu prontamente o Conselho Nacional mesmo com a agenda apertada mas que é importante que a gente consiga dar encaminhamento são vários casos que já passaram pelo Judiciário e estão aguardando resposta e outras que estão vivendo essa perseguição interna pelo próprio Estado e que precisam de fato de intervenção do Ministério Público muito obrigada agora vamos ouvir a Jamile Gomes vereadora de Viçosa ela vai fazer a sua oitiva por meio digital você está em condições de falar Jamile? acredito que sim vocês me ouvem sim estamos te ouvindo Jamile cinco minutos a palavra está com você muito obrigada deputada queria cumprimentá-la enquanto presidente dessa comissão e dessa sessão cumprimentar as demais as demais companheiras que estão aí presentes e que tem trazido os relatos sofridos do que é vivenciar esse espaço da política o espaço do serviço público esses espaços que são isso a maioria muito hostis a nossa presença eu até enviei um breve relato pelo formulário que a assessora da deputada Lohana França me enviou a querida Ana Paula queria mandar um abraço para ela também porque é importante esse momento da gente discutir fazer esse debate aberto ouvindo esses relatos porque é a partir disso que a gente vai traçar as estratégias para poder sanar essas questões aqui em Viçosa nós temos 15 cadeiras na Câmara somos 3 mulheres eu sou a única declarada de esquerda feminista defendendo os direitos das mulheres dentro de uma perspectiva abertamente feminista e tenho 30 anos sou uma mulher jovem sou mãe e quando eu entrei no meu mandato aqui em Viçosa quando eu fui eleita em 2020 eu tinha 27 anos muitas vezes eu escutei diversas eu ouvi na verdade fazendo um adendo o relato das companheiras expressando inclusive violências muito pesadas em relação a ameaça de morte de estupro que são de fato violência muito pesadas para a gente eu acho que isso essa participação na política faz com que a gente vivencie a violência de diversas maneiras muitas delas vem de forma física vem de forma muito explícita mas outras vezes não e eu acho que o meu caso a minha experiência na política nesses quatro anos de mandato na política institucional ela me colocou em situações muitas vezes veladas de violência porque a gente recebe comentários nossa mas você não tem cara de vereadora nossa mas eu achei que você era estagiária aqui nossa a sua opinião não é tão importante assim você é inexperiente você acabou de chegar então tem que criar corpo primeiro tem que criar experiência primeiro para depois você poder opinar nas decisões e etc e mesmo tendo qualificação eu sou pedagoga tenho graduação tenho mestrado em educação mesmo naquelas áreas em que eu estudei em que eu tenho propriedade para falar muitas vezes nós somos hostilizados aqui por exemplo na câmara toda vez que eu vou falar de desigualdade de gênero por exemplo de questões relacionadas à defesa do direito das mulheres eu sou a feminista lacração as mulheres não precisam debater empoderamento isso desempodera isso na verdade já ouvi comentários desse tipo de que debater empoderamento das mulheres na verdade desempodera então vários momentos em que a gente passa na política com essas violências implícitas é muito preocupante também porque tem que ter um olhar muito apurado em relação às desigualdades nesses espaços para que a gente entenda que determinadas situações que a gente está vivenciando é uma violência a descredibilidade da nossa fala as vezes que nós somos interrompidas as vezes que as nossas opiniões não são consideradas então todas essas violências implícitas são também difíceis de apurar porque isso desestimula muito e isso faz com que a gente pense que a gente não está contribuindo tanto assim de que se a gente for em determinados espaços e reuniões a nossa fala não vai ser ouvida não vai ser considerada então não adianta nada a gente ir então esse olhar apurado que a gente precisa ter dentro desses espaços precisa ser debatido em situações como essa numa audiência pública para que a gente vá criando essa consciência da desigualdade institucionalizada aqui em Viçosa por exemplo a gente também vivenciou relatos sobre assédio moral dentro da prefeitura a gente junto com a coordenadoria de política para as mulheres tentou discutir com os servidores situações a gente tentou trazer o conselho municipal de direitos da mulher junto com o núcleo de estudos de gênero da universidade federal de Viçosa para debater junto com os servidores essa questão do assédio moral e não houve adesão porque os secretários não liberaram os servidores então é preciso fazer muitas coisas em vários âmbitos e eu considero que esse debate é um dos mais importantes porque é como a gente vai criando a consciência de que determinadas falas determinadas posturas são violentas tem que ser denunciadas tem que ser enfrentadas para a gente poder continuar ocupando esses espaços que é nosso por direito e que tem muito a mudar com a nossa contribuição e a nossa presença então é mais ou menos nesse sentido que eu queria trazer minha fala aqui para não delongar muito que eu sei que tem muitas outras companheiras para contribuir e dizer que aqui em Viçosa a gente está na luta também para combater o assédio a violência política sobretudo nesse momento de campanha pode contar com a gente aqui obrigada obrigada vereadora agora vamos ouvir a Margarete Moreira policial penal boa tarde a todos os presentes primeiramente eu quero agradecer ao Conselho Nacional que nos recebeu de portas abertas e aos demais membros presentes aqui é uma oportunidade única uma oportunidade ímpar para relatar denunciar os fatos que ocorreram dentro do presídio de Biritem eu sou servidora há 16 anos até então nos meus primeiros 12 anos eu não tive nenhum tipo de problema dentro do meio ambiente profissional muito pelo contrário eu fui uma das gestoras da Sejuspe eu fui diretora geral de um presídio do centro de referência gestante por longos 5 anos eu não tenho nada que desabone a minha conduta como servidora muito pelo contrário eu estava lotada no presídio de Biritem até dois meses atrás eu laborei minhas atividades lá por sete anos e os últimos quatro anos foram os piores anos da minha vida o servidor em questão que nos assediou um dos servidores foi o diretor adjunto na época ele era um colega de trabalho e assim como a minha amiga mencionou como colega de trabalho no mesmo patamar eu não era obrigada a concordar eu tinha autonomia para questionar porém a partir do momento que ele foi nomeado como diretor adjunto da unidade prisional ele sempre foi um servidor machista ele sempre acreditou que a polícia penal não era lugar de mulher que mulher deveria ficar em casa cuidando fazendo faxina e servindo café para o marido então quando ele teve a oportunidade de assumir o cargo de direção ele começou a colocar isso em prática o primeiro ato dele como diretor adjunto do presídio de bilité foi fazer uma reunião com a equipe feminina e deixar bem claro que nós éramos dispensáveis para a instituição que a partir daquele momento o horário de 24 horas estava cortado somente para a equipe feminina que nós éramos dispensáveis e que a gente deveria servir café e limpar a cozinha do presídio eu fui uma das pessoas que questionei em reunião com ele a respeito do fim do horário de 24 horas e eu fui surpreendida por ele falando que ele não me devia satisfações que ele era o diretor e que a partir daquele momento as coisas iam mudar dentro do presídio de bilité realmente mudaram o corpo feminino foi duramente assediado moralmente assediado principalmente sexualmente eu juntamente com mais três colegas sofremos o assédio sexual ele nos ofertou 20 mil reais em troca de uma íntima ele perguntou qual das três iria tirar uma íntima com ele dentro do presídio e para o meu desespero quando eu questionei se ele estava louco em fazer aquela proposta ele falou que quanto mais nervosa eu ficava mais aquilo excitava ele então isso foi um absurdo esse fato foi presenciado inclusive por um preso olha o ponto que uma policial penal chegou tendo um preso como testemunho o preso ficou indignado redigiu uma carta e caminhou para a juíza da comarca e foi aí eu fiquei extremamente chateada revoltada porque eu estava ali como policial penal para trabalhar para exercer as minhas atividades e aí eu fui uma das primeiras que conversei com as meninas e falei independente da turma denunciar ou não eu vou denunciar eu não estou aqui para isso eu sou uma servidora de carreira e eu mereço respeito como qualquer outro homem aqui então nós fomos até a juíza da comarca de Brité que nos atendeu prontamente e damos o pontapé inicial para um processo para denunciar ele judicialmente é importante relatar que antes do processo judicial nós procuramos a secretaria procuramos a Sejuspe nós estivemos no sindicato eu estive na agência nós somos sete são sete vítimas dentro do presídio importante ressaltar que éramos 12 servidoras sete sofreram assédio sexual nós procuramos a agência master fomos ouvidas num primeiro momento e acreditávamos que a Sejuspe teria que tomar alguma atitude até então não foi nos dado o retorno então infelizmente a gente não teve outra alternativa a não ser procurar o judiciário hoje existe uma medida protetiva contra os dois é importante ressaltar que o caso foi para a mídia e que até então a Sejuspe não se posicionou o caso foi para a mídia a denúncia foi aceita pelo Ministério Público não houve posicionamento da Sejuspe importante ressaltar que só os dois o diretor adjunto e o diretor geral só foram afastados mediante uma ordem judicial e para nossa surpresa eles foram afastados e foram entre aspas promovidos porque o diretor geral foi afastado por ordem judicial mediante uma medida protetiva e foi promovido porque foi realocado em outra unidade prisional com um bônus de dois mil reais nós vítimas há sete até então não fomos sequer ouvidas pela Sejuspe ninguém da Sejuspe até hoje nos procurou para dar um apoio moral para dar um apoio psicológico o processo está acontecendo está rolando judicialmente há mais de dois anos e meio ninguém sequer nos procurou para saber como é que nós estamos emocionalmente falando emocionalmente nos sentindo importante ressaltar que a gente sofre represálias com isso por quê? porque somos taxadas como louca há dois meses atrás o presídio de Brité foi fechado nós fomos realocadas em outras unidades prisional entretanto as vagas ofertadas houve diferença vagas ofertadas para homem vagas ofertadas para mulher só o tempo está acabando mas é importante falar isso essa questão do assédio sexual dentro da unidade o diretor adjunto chegou a contar sonhos eróticos com servidoras na frente de demais servidores masculinos que achou engraçado os sonhos eróticos teve servidora que chegou a cortar o cabelo em forma de desespero assim como a nossa colega tem servidora que foi afastada que foi aposentada por questões psicológicas isso é um absurdo ao contrário das nossas colegas eu não vou ser aposentada porque eu tenho plena consciência de quem eu sou e o meu papel e é inadmissível que esse tipo de atitude esse tipo de procedimento aconteça dentro de uma instituição policial eu não vou ter o mesmo destino as minhas colegas não terão o mesmo destino que a Rafaela aconteceu com a Rafaela quantas Rafaelas terão que morrer para que a gente possa ser escutada isso é o fim do mundo então eu peço que alguém faça algo precisa ser feita alguma coisa os órgãos as instituições de segurança elas precisam nos ouvir infelizmente o tempo é curto tem muita coisa para ser falado o processo está rolando na comarca de Brita e a gente espera que aconteça que realmente as pessoas sejam punidas porque até então a punição é somente para a gente que é vítima isso é um absurdo muito obrigada 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 Margareth temos outras oitivas mas tem uma demanda também da escuta da fala aqui dos representantes dos órgãos que vão precisar sair e aí mais uma vez eu vou passar agora é o Marcelo Gonçalves de Paula juiz titular do segundo juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Belo Horizonte integrante da coordenadoria da mulher em situação de violência doméstica representando a senhora Evangelina Castilho Duarte superintendente da coordenadoria da mulher em situação de violência doméstica do tribunal de justiça de Minas Gerais vontade doutor obrigado deputada boa tarde boa tarde a todas e todos falo como integrante do poder judiciário e também como homem há dez anos militando e atuando nessa temática é estarrecedor ouvir isso de vocês eu fico feliz que a colega de Ibirité tenha definido esse afastamento porque como magistrado e ser humano é estarrecedor conversava com a minha colega doutora Soray também magistrada brilhante é estarrecedor uma unidade como essa ainda sete mulheres e eu ali ouvindo o relato de vocês que essa é a minha função todos os dias eu faço isso na minha vara também como integrante da coordenadoria do estado pelo tribunal de justiça relato de vocês para ver que desfecho ia chegar quanto você estava falando comentávamos doutora Soray integra a corredoria também falei que desfecho vai dar isso falei mas esse negócio por que não acontece aqui em Belo Horizonte eu pensava então falo na fala de homem porque qual que é o processo estrutural nosso quando estamos num cargo e temos as nossas funções enxergar que dentro de nós está esse elemento propulsor dessa violência institucional que vocês estão passando precisamos da efetividade das ouvidorias mas as ouvidorias todas elas tem que se comunicar então eu fico feliz da colega ter afastado ter dado essa decisão a vocês porque é vergonhosa esta atitude e um comportamento de um homem como esse que precisa passar por um filtro na sua masculinidade então eu venho aqui colocar não só a disposição do tribunal como a coordenadoria da mulher em situação de violência para que possam entender que esses órgãos de ouvidoria também que tem o tribunal de justiça recebam também esses apelos e essas necessidades porque isso é um grave problema institucional e que não podemos mais ficar calados calados na figura de homem que é vergonhoso fazer aqui um papel e eu me sentar no papel aqui para passar e alisar a cabeça dessas pessoas não isso está errado estivemos deputada lá no ministério público federal falamos sobre essa questão envolvendo violência contra a mulher na política e levamos lá a estrutura do tribunal de justiça que é uma estrutura que se chama justiça em rede essa estrutura ela é formada por todos esses agentes que nós temos no sistema de justiça e que se integram na ação e nós temos este protocolo assinado pelo tribunal de justiça secretaria de segurança ministério público defensoria pública polícia civil polícia militar para que a gente possa agir de forma integrada na ação de vocês e a ideia daquele momento não foi deputado foi levar a essa experiência para que ela seja incorporada no universo da justiça eleitoral e me lembro que a procuradora da república acolheu e está tomando essa iniciativa até para que a justiça federal integre a justiça rede não é doutora Danúbia que integra a justiça rede como nós há mais de 10 anos trabalhando diuturnamente na estruturação de uma justiça para vocês como doutora Danúbia nós somos da época em que a gente ouvia na própria instituição nossa em que trabalhávamos com problemas menores era tititi já vem o pessoal do problema já vem o pessoal da confusão dentro de mim existe uma mãe dentro de mim existe uma filha dentro de mim existem muitas mulheres e eu fiquei numa vergonha de ouvir isso que vocês relataram porque isso está lá dentro de mim porque a cada dia eu me filtro no meu trabalho para ser um profissional que possa receber vocês e eu posso dizer que o sistema de justiça de Belo Horizonte pena que vocês não estão aqui ele é extremamente eficiente e eu falo sem dizer que nós não temos vergonha da estrutura policial aqui é uma coisa também desculpem as mazelas que existem existem na nossa estrutura também mas é necessário que a gente tire esse estereótipo da polícia militar e civil de que é um lugar é o último lugar é um lugar ruim é um lugar difícil é um lugar pequeno do sistema não é é o local mais importante da estrutura do sistema de justiça não é porque eu seja magistrado sentado na cadeira com ar condicionado que eu poderia estar falando que a minha instituição seria melhor não é e às vezes conselheira este problema em dar às estruturas policiais esse esse descaso de coisa ruim que às vezes afasta então é necessário valorizar as policiais civis policiais penais policiais militares e todos esses que estão aqui porque é neste local que adoece vocês é que tem que ser valorizado com saúde com estrutura com respeito e com a incidência dessa forma de se ouvir o que o conselho traz aqui então qual que é a colaboração com o tribunal de justiça quem vem fazer registrar minha vergonha como magistrado homem porque isso me afeta colocar as nossas estruturas à disposição para ouvi-las para fomentar para trazer para essa rede para solicitar providências fazer com que o conselho nacional de direitos humanos fomentem nos tribunais regionais eleitorais e no tóxico tse a estruturação de uma rede de acolhimento as pré e candidatas aos cargos políticos façam essa articulação ao ser ouvida uma mulher num momento como essa dispare ao sistema todo de rede providências para que sejam de fato realizadas e praticadas para que a gente não tenha como a filha do senhor sendo ouvida aqui agora no eco dela o eco que ela está na eternidade dela mas aqui ela é escutada então é isso deputada conselheiros o tribunal de justiça está à disposição tenha as coordenadorias tenha ouvidoria e se precisarem o segundo juizado de violência doméstica familiar contra a mulher da comarca de Belo Horizonte ou a corrigidoria de justiça do tribunal de justiça ou a nossa própria coordenadoria batam lá na porta batam lá na porta porque isso não precisa de ter um local isso precisa de ter alguém que tenha capacidade e coragem de acolher vocês e tomar iniciativas obrigado a todas e todos agora vou passar para a doutora Isabela Melo Pedersoli de Oliveira que ela é presidenta da comissão especial de enfrentamento à violência contra as mulheres da UAB que também pediu a palavra Boa tarde a todas e a todos estou quebrando o protocolo também por conta de compromisso já agendado e eu queria cumprimentar todas vocês em nome da deputada Andréia de Jesus que está aqui e prestar toda a minha solidariedade às mulheres policiais mulheres da sociedade comum que vieram fazer as suas denúncias aqui hoje inclusive vereadoras também que tiveram a coragem de estar aqui hoje falando acredito que grande parte de vocês assim como eu nesse momento parece que fica abafado que fica sufocado que a gente está nadando contra uma maré muito pesada e eu fiquei com essa sensação no dia que eu conversei com o senhor Aldair pai da Rafaela nós conversamos por telefone conversamos por videochamada e eu fiquei eu acho que foi a conversa mais difícil dos meus quase 10 anos profissionais se eu Aldair depois que a gente desligou aquela chamada onde eu tentava encontrar formas de ajudar a sua filha eu chorei bastante chorei bastante na minha casa porque é uma luta gente é uma luta muitas vezes solitária como se a gente não tivesse força para lutar contra um sistema opressor muito mais forte do que a gente em 2022 eu estou presidente da comissão de enfrentamento à violência contra a mulher da UAB de Minas Gerais em 2022 a gente organizou um evento sobre violência contra as mulheres na política e a gente teve a honra de receber deputada Ana Paula Siqueira deputada Andréa de Jesus e um pouquinho depois desse evento veio uma onda de ameaças contra algumas deputadas e vereadoras aqui em Minas Gerais aqui em Belo Horizonte e eu lembro que a assessoria da deputada Lohana França entrou em contato com a nossa comissão e a gente nos três inquéritos enquanto ela constava ali como vítima de diversas formas de ameaça a gente conseguiu com ordem com o aceite do presidente da UAB de Minas Gerais juntar alguns ofícios informando que a UAB possui uma comissão específica de enfrentamento à violência contra as mulheres e que a gente estava acompanhando aquele inquérito ali atentamente e que a gente confiava na instituição para que fosse um inquérito rápido para que chegasse à devida solução no final dele e aí nesse momento eu já quero colocar a nossa comissão à disposição de todos vocês que têm inquéritos que estão em trâmite denúncias com autorização do nosso presidente a gente junta esses ofícios informando que a UAB através da comissão de enfrentamento à violência contra as mulheres está também amparando vocês porque a gente não ampara somente mulheres advogadas mas também mulheres da sociedade comum e aí eu gostaria de pontuar que esse protocolo que vai ser desenvolvido é preciso ser desenvolvido de uma maneira muito eficiente de forma que a gente consiga proteger e amparar essas mulheres que estão denunciando as formas de violência mas também mulheres que estão à frente como infelizmente o meu caso porque há dois anos atrás dentro da UAB eu acolhi mulheres advogadas que denunciaram um importante membro da UAB de Minas e por conta desse meu amparo por conta desse meu acolhimento com relação a essas mulheres hoje eu sou ré em um processo meu primeiro processo da vida que sou ré mas sou ré em um processo onde corro o risco de ter de pagar 180 mil reais e eu pontuo com vocês aqui que essa também é uma forma de nos silenciar silenciar as vítimas silenciar quem ajuda quem estende a mão eu acredito muito no poder da união união de nós mulheres união das instituições que precisam estar verdadeiramente compromissadas com o enfrentamento à violência contra as mulheres e dando um exemplo de união muito bonita que eu tive o prazer de ter com o João Moraes há alguns dias união assim da nossa forma você me ajuda de tal jeito porque a prática gente a ajuda prática é o que eu falo pegar na mão dessas mulheres e falar o que você precisa qual é o tipo de ajuda que você precisa é extremamente importante e aí com o João Moraes a gente conseguiu que na semana passada um feminicida fosse condenado a 23 anos de cadeia de uma maneira muito bonita onde a gente pôde amparar uma família que nunca teria condições de contratar advogadas especialistas em tribunal do júri então é uma maneira é uma maneira assim de foi muito bonito foi um caso veiculado na mídia então assim a gente vai tentando se amparar se ajudar de toda maneira mas ainda que seja uma batalha injusta pesada solitária por muitas vezes a união é necessária e o compromisso real das instituições para além do discurso na prática como é que a gente vai fazer para amparar vocês essas mulheres estão precisando de ajuda então que depender da OAB peguem o meu contato depois com a deputada assessoria da deputada que a gente vai amparar infelizmente na medida do que a gente conseguir do que a gente é possível fazer por vocês mas eu conto que com a nossa união aqui a gente consegue fazer algo muito maior e para as futuras gerações também que não precisem passar pelo que a gente passa obrigada deputada o nada importante a OAB abre espaço orientação jurídica muitas tem que acompanhar processos internos e esse processo administrativo tem direito a assistência jurídica agora vamos passar para a doutora Soraya ela é juiz auxiliar da corrigedoria da secretaria executiva de coordenadoria da mulher em situação de violência doméstica está aqui em nome do senhor Estevam corrigedor-geral do tribunal de justiça de Minas Gerais Boa tarde a todos e todas eu vou ser o mais breve possível porque eu vou falar após o doutor Marcelo e ele já deixou aqui bem claro para vocês a participação do judiciário em relação a todas essas questões que envolvem a violência contra a mulher então a violência doméstica a violência política a violência dentro do próprio serviço público e talvez isso não seja só um exemplo de que ocorra somente na polícia hoje nós estamos aqui abertos a esse debate eu acho que isso é muito mais importante e vou dizer para vocês por que nós estamos aqui eu como juíza faço parte também apesar de ser da corrigedoria geral de justiça está representando o corrigedor geral de justiça a corrigedoria ela tem a função de fiscalização de orientação evidentemente quando ocorre isso seja com o servidor seja com o magistrado evidentemente que tem o seu processo disciplinar isso é outra outra é uma das soluções além da questão criminal e às vezes até civil e patrimonial em relação a todas as vítimas mas o que eu gostaria aqui deputada além de ter esse engajamento das mulheres deputadas das mulheres do legislativo nós aproveitarmos aqui vi que tem aqui representantes que tem cargos na polícia civil temos aqui a representatividade do secretário de segurança para que nós mulheres que estamos à frente dessas instituições na frente dessas coordenadorias dessas comissões nós possamos fazer a diferença nessa luta isso é importantíssimo então essa audiência nos traz dentro desses protocolos que serão desenvolvidos que seja passado para que cada uma dentro da sua instituição dentro da sua coordenadoria possa realmente fazer alguma coisa para que essa violência possa diminuir ela não vai diminuir da noite para o dia não vamos nos iludir não é? não vamos isso é uma questão milenar milenar isso já existe há milênios então hoje nós somos muito mais fortes que ontem quando é que mulheres estariam numa tribuna numa audiência pública aqui ouvindo testemunhos ou falando com tanta segurança como eu vi muitas aqui enfrentando e é isso que mulher tem que enfrentar vou falar aqui com a senhora e vou pedir até como mulher não chore mais a mulher é forte o suficiente uma mulher põe um filho no mundo uma mulher encara uma família uma mulher ela é assim é de uma fortaleza que eu falo que é divina então nós não vamos chorar principalmente para homens não é? então é daí que nós temos que marcar postura presença e saber dizer não saber enfrentar e não se melindrar não se permitir a bullying ah, eu sou feia eu sou gorda ou então a se derreter pelos encantos não é? toda mulher às vezes acho que às vezes passar aí numa obra e ter um psiu ou não ser cantada tem alguma coisa errada não é gente? então nós temos também que defender os nossos direitos mas também nos abortar desse machismo que está em todas nós mulheres nós precisamos ter essa independência nós também precisamos nos renascer nos educar e principalmente trabalhando com a prevenção com a educação e principalmente no lar de cada uma de nós com os filhos com os sobrinhos com os netos com os vizinhos com os afiliados porque são os homens do futuro esses nós podemos com mais facilidade ter uma orientação e uma educação melhor para que realmente respeite a mulher porque é um ser humano e merece o respeito tanto quanto um homem ou seja o gênero que ele fez a opção de exercer durante a sua caminhada aqui na vida então aqui eu fiquei assim sensibilizada em ouvir a cada testemunho ouvir assim com muita atenção percebi fragilidade e muitos não é para menos não é fácil não é fácil ser uma mulher juíza como eu sei que não é fácil ser uma mulher delegada uma deputada uma policial penal uma vereadora enfim todas as profissões que nós abraçarmos até a secretária do lar não é fácil ser mulher mas não é impossível muito obrigada e desculpem eu ter que sair até por um compromisso ainda também institucional muito obrigada e sucesso deputada muito obrigada pelo convite doutora Soraya obrigada por ter vindo o compromisso da corrigidoria de garantir que os processos não fiquem parados acompanhar as decisões dos juízes e das juízas no sentido de não revitimizar as mulheres vai ser muito importante então obrigada por ter vindo doutor também Marcelo vamos seguir aqui agora vamos voltar nas oitivas agora queremos ouvir o senhor Thay o senhor Thay é pai da Rafaela Drummond muitos devem ter acompanhado o senhor vai usar aquele microfone o caso da Rafaela que causou muita comoção muito acompanhamento mas essa situação há comprovação de que mais mulheres na polícia civil também chegaram ao autoextermínio por falta de acompanhamento ou por esse processo lento que é o judiciário então a palavra está com o senhor boa tarde a todos boa tarde a todos na mesa eu gostaria de falar para vocês sobre autoestima disciplina e ideal a Rafaela iniciou seu ciclo profissional estudando direito na Unipac Barbacena com muita autoestima disciplina ideal aí ela seguiu e fez um excelente estágio no foro da cidade de Barbacena com muita autoestima ali já demonstrava a determinação dela a autoestima muito forte em seguida ela foi trabalhar inclusive eu quero ressaltar que ela já saiu da faculdade com a carteira do AB e é difícil já sair com a carteira do AB já saiu com a carteira do AB foi trabalhar com a advogada com a doutora Rosana na área civil trabalhou empenhou com a doutora Rosana com simplicidade levou todo o conhecimento que ela adquiriu na faculdade uma boa faculdade um bom estágio no foro da cidade e com a doutora Rosana ela também desempenhou um bom papel e em seguida ela passou um concurso provisório no Ministério Público só que era só de dois anos ela foi trabalhando no Ministério Público lá levou toda a expertise que ela adquiriu na faculdade com a doutora Rosana e desempenhou no Ministério Público deixou uma memória linda para todas as pessoas do Ministério Público e aí destacou nela o ideal a vontade o sonho de se tornar uma delegada e ela falava isso direto e nesse período ela chegou para minha esposa e pediu falou mãe eu quero não quero trabalhar eu quero ficar só para estudar que eu quero ser delegada o meu sonho é ser delegada e nesse período eu sou mariano mercante eu estava em alto mar minha esposa me comunicou eu já fiquei feliz aí minha esposa foi comprar um curso online vocês sabem que os cursos online a minha outra filha Carol comprou um curso para ela também e quando eu desembarquei eu comprei outro curso e ela dedicou o máximo dedicou com empenho ela era muito determinada ela era muito decidida e tirou a carteira de motorista que ela sabia que para fazer a prova para delegado ou qualquer área de segurança teria que ter a carteira de motorista já passou de cara para a carteira de motorista bom aí eu nesse período eu já tinha já estava aposentado e fiquei assim e ela falou assim pai eu me inscrevi para o concurso de escrivã se o senhor me leva em Belo Horizonte claro filho vamos embora aí trouxe ela em Belo Horizonte nesse dia da prova eu acredito que aqui em Belo Horizonte já ia ter muitos alunos muitos jovens de vários lugares de Minas e de outros estados também ou seja devia ter talvez aí um estado todo fazendo prova em cerca de 5 a 10 mil jovens veja bem gente a minha filha passou em segundo lugar significa o que? autoestima determinação disciplina olha só o que a polícia civil já ia receber uma menina ótima extremamente decidida e disciplinada bom veio o chamado da Cadepal ela entrou na Cadepal ela já sabia o que ela ia encontrar na Cadepal porque ela já tinha expertise da faculdade já tinha expertise com a doutora Rosana já tinha expertise no Ministério Público ou seja ela já sabia que ela ia encontrar na Cadepal e ela procurou na Cadepal tudo que os seus mestres ensinou ela procurou com atenção com dedicação ver o resultado da Cadepal segundo lugar receber a medalha isso quer dizer o que gente? autoestima disciplina muito muito disciplinada uma menina feliz ela andava do meu lado eu vim aqui ela falava assim pai eu quero ser estrutura na Cadepal ela falava comigo eu quero um dia voltar eu sabia você vai conseguir filha bom aí ela foi em seguida trabalhar na delegacia de contágio acabou legal ela amava a polícia civil gente ela não tinha ódio da polícia civil não ela amava a polícia civil é triste eu dizer isso para vocês bom aí ela surgiu a possibilidade de ela transferir para a cidade de Carandaí porque ficava mais perto da família e a intenção dela era estudar concentrar para se tornar uma delegada ela só falava em querer ser delegada bom aí quando ela chegou na cidade de Carandaí gente para a tristeza dela ela encontrou 21 homens 21 homens machistas assediadores ela já chegou naquela delegacia ela sofreu daqueles homens uma forte proderagem proderagem gente você sabe que essa palavra que significa proderagem e eu que desenvolvi é cantada um homem conjunto eles fazem proderagem ali aqueles homens começaram a assediar ela por quê? porque ela era uma moça bonita uma mulher bonita e ela estava preparada para ser escrivã isso aí machuca com o ego do homem ela estava com expertise ela era uma escrivã preparada aí assim que sempre quando um homem faz proderagem um se destaca aí se destacou um policial esse policial foi e fez o assédio nela que todos vocês sabem aí ela não estava ali para aquilo para receber a cantada do cara ela foi comunicou ao seu superior que é o que ela deveria fazer foi o delegado o delegado por sua vez deveria de ele agir como um comandante um capitão eu sou de marinha como um comandante de navio que tem a sua tripulação quando o subordinado chega nele e age com sabedoria manda para o RH e bom o que o delegado fez colocou os dois numa sala e falou você se vira não é aí gente onde que a mulher vai aceitar vai aceitar ficar com o cara que assediou ela entendeu aí a partir deste momento a minha filha já começou a ficar descontrolada já foi perder a autoestima toda aquela autoestima que eu falei para vocês aquele ideal já acabou já não tinha mais aquele sonho que a polícia já começou a ver a polícia civil de outra forma e aí quem entrou em cena entrou o delegado o delegado começou a fazer um assédio moral em cima da minha filha muito forte um assédio moral vertical em cima da minha filha e também ela começou a sofrer dos outros subordinados do delegado que o delegado liderava um assédio moral horizontal muito forte de todos e a discriminação de gênero também e a menina foi ali naquele ambiente ali e coitada o que ela fez sempre quando a pessoa recebe esse tipo de coisa ela escolhe uma pessoa para conduzir o problema dela infelizmente ela escolheu uma amiga e só que a amiga era falsa ela não percebeu que a amiga era falsa a amiga não queria o bem dela e aí a amiga foi contorcendo ali para ficar entre as duas então não deixou vazar e os assédios fortes do delegado todo o tempo todo o tempo e naquele ano de 22 ela já tentou tirar a própria vida de 22 em 2022 gente entendeu depois de todo esse sofrimento e essa amiga sabia não deixou passar e só que se camuflou um pouco aquele ano de 22 porque teve aquela eleição muito conturbada teve aquela copa do mundo e aí ficou camuflado mas quando chegou janeiro de 23 o delegado veio com toda a força e ela nesse caso pediu para poder ser transferida e o delegado não transferiu e porque já tinha um outro escrivão com problema psicológico ele tirou a arma do outro escrivão mas não tirou da minha filha ou seja a minha filha a partir do momento que já começou daquele problema lá atrás e a minha filha estava surtando direto na delegacia minha filha já ficou desculpada já não tinha mais psicológico não tinha psicológico nenhum ele já teria que ter tirado a arma da minha filha não tirou mas tirou do outro escrivão mas não tirou da minha filha ou seja o assédio por parte do delegado foi grande e dos colegas também a discriminação de gênero insulto e tudo isso e ela não só essa amiga que passou e foi chegando um período mais ou menos no mês de março quando vocês escutaram todo aquele áudio que vocês escutaram na mídia foi ela desabafando que já não aguentava com essa amiga só que essa amiga já estava tendo controle dentro da polícia já estava sabendo ela foi e ligou para um policial essa amiga ligou para um policial e falou olha para mim que a Rafaela está surtando vai tirar a vida e encarar daí olha só a amiga já estava dominando os policiais já estava tendo olha só a minha filha doente sofrendo isso tudo e essa amiga já estava dominando os policiais e os assédios foram continuando continuando e quando foi no mês de abril surgiu um paquera para minha filha lá do nada que essa amiga voou e a minha filha já completamente doente o que a polícia gente polícia devia ter tirado a arma da minha filha porque que deixou minha filha com arma que polícia onde estava a RH dessa polícia que delegado é esse e vou afirmar para vocês aqui eu tenho certeza para afirmar que quando a minha filha saiu de contagem foi para Carandaí se fosse outro delegado mais humano a minha filha não estaria morta a minha filha estaria viva esse delegado foi responsável porque ele não foi humano ele foi fez esse assédio todo entendeu aí quando chegou um período mais próximo do final da vida dela ela já estava surtando demais para resumir ela um dia um dado dia um dia anterior já tinha tentado tirar a vida perto desse namorado no outro dia ela pegou a arma e tirou dentro do carro do namorado para tirar a vida a arma da polícia a polícia não era para atacar essa arma mais ela tirou a arma para tirar a vida só que o namorado conseguiu dominar e tirou a arma só que ela pediu pelo amor de Deus para o namorado não comentar com ninguém que a carreira dela todo aquele ideal tudo já estava no fundo do poço o namorado por sua vez espalhou espalhou para um outro advogado esse advogado gente ligou já tinha contato dentro da polícia de Canadair entendeu isso eu sei de tudo tem relato no whatsapp tem tudo e a corredoria deixou passar isso tudo e não fiscalizou isso aí aí esse advogado lá já ligou para um policial e eles entraram no apartamento da minha filha não sei como em Canadair e pegaram a arma particular dela nesse momento já era para a polícia civil sabendo que a minha filha estava tentando tirar a vida já era para a polícia civil mandaram uma diligência prender a minha filha ou espera aí mandasse uns outros policiais da cidade de Barracena e lá a menina tive comunicado aqui que a Rafael está tentando tirar a vida está com a arma essa arma pode fazer uma desgraça qualquer maior eles não fizeram isso mas foram no apartamento da minha filha e tiraram a arma dela aí o desfecho a minha filha se sentiu como se diz num pai nosso não me deixais cair em tentação minha filha cair em tentação a minha carreira foi embora eu já não tenho mais nada como é que eu vou olhar meu pai como é que eu vou olhar meus amigos entendeu aquilo para ela já foi o fim do mundo eu já estava deputada a consequência veio tirar a vida então é isso aí gente é muito triste muito triste tudo aconteceu ele deveria ter a polícia civil deveria ter agido mais profissional isso que tem que ser olhado entendeu eles a polícia civil não pode ter poder absoluto igual ela tem tem que olhar isso aí se continuar assim eles não vão eles estão aqui na audiência hoje amanhã eles vão simplesmente simplesmente não vai acontecer nada porque eles têm poder absoluto tem que tirar alguns poderes da polícia civil não pode ter tanto poder com relação a muita porque eles vão simplesmente não vão fazer nada e outra coisa que eu queria senhora deputada tem uma lei um PL que está na câmara sobre segurança e direitos humanos das mulheres assédio moral e tudo o que eu queria reforçar para todos unir para pausar porque vai agora minha filha já não está mais aqui mais vai ser importante para todos vocês esse PL vai ser importante contra o assédio entendeu porque vocês não tem proteção se vocês chegarem no Ministério Público eu fui no Ministério Público não tem não tem nenhuma lei específica para assédio entendeu e tem prova que houve muito assédio e infelizmente a delegada da corrigidoria não foi tão competente foi parcial e não apurou tudo como deveria ser apurado é isso aí obrigado só está aí vamos ouvir agora a Fernanda Orli advogada criminal e ela é a última aqui agora a gente vai voltar para a mesa boa tarde a todos cumprimento em nome da mesa deputada Andréa de Jesus mas eu gostaria de fazer um agradecimento super especial ao Conselho Nacional de Direitos Humanos e a todas outras que contribuíram com essa missão Ellen Perrella defensora Samanta que não está aqui doutor Leonardo na pessoa da Leandra que está ali a Luana assessora parlamentar Catarina Rayane Virginia e Maria muito obrigada eu tenho certeza que essa audiência somará de forma significativa para nós mulheres que exercemos nossas atividades laborais aqui no estado de Minas Gerais meu nome é Fernanda eu sou advogada das meninas que acabaram de falar e por três anos três anos essas meninas incansavelmente buscaram uma solução administrativa mas cada tentativa era respondida com novas formas de silenciamento a beira da exaustão física e psicológica determinadas a não se tornarem novas Rafaelas encontraram coragem para buscar ajuda fora dos portões do executivo do estado de Minas Gerais foi aí que a gente se encontrou frente a um cenário estarrecedor de abusos humilhações violência sexual psicológica emocional e moral ah tudo era profissional nós que éramos quatro logo passamos a ser sete sim em um presídio com corpo feminino de 14 policiais penais sete foram violentadas pelo superior hierárquico de mãos dadas partimos para a proteção judicial mas em 5 do 11 de 22 tivemos o nosso primeiro não embora a gravidade dos fatos tenha sido reconhecida a medida protetiva foi indeferida com o parecer ministerial alegando que o caso não se enquadrava na lei Maria da Penha a lei 11.340 de 2006 mesmo sem concordar optamos por não perder mais tempo e começamos a movimentar a investigação criminal enquanto eu pedia a reconsideração das medidas urgentes já em fevereiro de 2023 a SEJUSP havia sido acionada pelo juízo por pelo menos quatro vezes e nada havia sido feito repito nada nosso primeiro sim só veio em maio de 2023 um dia depois do meu aniversário no dia 22 de maio com a concessão das medidas cautelares pela nobre magistrada Márcia ai estou nervosa Márcia de Souza Vitória que mesmo com o parecer ministerial para o indeferimento determinou o imediato afastamento dos diretores do presídio de Ibirité e proibiu a aproximação e o contato a SEJUSP foi de novo obrigada a tomar as medidas cabíveis a decisão ainda está vigente eu fiquei nervosa porque o dia que eu li essa decisão foi marcado por muita gratidão muita emoção e a certeza de que nossa luta não estava sendo em vão no entanto nosso descanso durou pouco a SEJUSP continuou a remanejar os ofensores para perto das vítimas e o procedimento administrativo só foi publicado em outubro de 2023 e hoje em agosto de 2024 o processo não teve nenhuma conclusão o inquérito policial foi concluído graças ao trabalho incansável da delegada Andressa de Oliveira e da escrivã Mariana Favero que apesar das péssimas condições de trabalhos enfrentados pela polícia civil no nosso estado conseguiram indiciar os agentes públicos envolvidos o Ministério Público também só ofereceu a denúncia depois da provocação do conselho e pela boa vontade de uma nova promotora que ficou pouco tempo na comarca mas fez seu trabalho com coragem agora o processo segue uma novidade para vocês agora com a audiência de instrução marcada esperamos uma sentença justa que abra caminhos para que outros policiais penais não sejam humilhadas ou violentadas em razão do gênero esse cenário evidencia a falha das instituições em proteger essas mulheres e a urgência de uma reforma profunda no sistema prisional e nas políticas de segurança estamos aqui para reivindicar não apenas a punição dos agressores mas uma mudança estrutural para que garanta que outras mulheres não passem pelo que essas passaram que o Estado reconheça a gravidade dessas violências e tome medidas efetivas para erradicá-las essas mulheres não estão sozinhas estamos juntas e a luta delas agora é nossa também que essa audiência seja o início de uma nova fase onde o silêncio seja quebrado e a justiça finalmente prevaleça Ivânia Margareth Kelly Cláudia Sandra Kelly Keren Renata tenho muito orgulho de vocês parabéns essa jovem advogada assumindo essa tarefa tão complicada tão difícil mas chega com um resultado positivo de mexer com as estruturas para garantir que as mulheres tenham vida e direito ao trabalho digno ainda temos a vereadora Valéria Valéria está aí Valéria Lopes ah é a senhora da Câmara Municipal de Ouro Branco boa tarde boa tarde pessoal a pessoa deputada Ana Paula cumprimento toda a mesa e a todos que nos acompanham aqui a todas que nos acompanham depois de tantos relatos até difícil a gente falar aqui neste momento mas eu acho que é importante eu deixar aqui este relato porque a luta não é fácil para cada um de nós em cada local que cada um escolhe para exercer seus mandatos as suas funções as suas profissões eu hoje estou como vereadora na cidade de Ouro Branco meu primeiro mandato e último mandato como vereadora já fui vice-prefeita por dois mandatos e assumi uma cadeira na Câmara neste em 2020 mas de uma maneira assim muito difícil com perseguição diária diária dentro do plenário da Câmara que não é só de homens de mulheres também dentro da própria Câmara porque essa questão da violência política de gênero ela não é só em relação aos homens as mulheres também e eu vim sofrendo vários ataques de um secretário municipal que comigo gritava em toda reunião que a gente estava junto até que ao ser questionado durante uma audiência sobre as leis orçamentárias ele se exaltou gritou comigo não satisfeito de uma outra vez ele esteve se organizou junto com a mesa diretora da Câmara convidou todo o secretariado do governo para estar no plenário da Câmara num dia de uma sessão ordinária para me desacatar e aos berros comigo dizendo que eu não me deixaria nem falar dentro do plenário da Câmara e a mesa diretora nada fez entrei com uma representação no Ministério Público até motivado pelas justiceiras de São Paulo que é um grupo que acompanha a atuação das mulheres entrei com uma representação do Ministério Público que além desta questão teve toda uma organização da mesa diretora e dos demais vereadores no sentido de que eu mentia que como que eu na minha idade ficava falando essas coisas dentro da Câmara e a perseguição era direta inclusive dos bastidores da Câmara porque é uma Câmara que ela tem dentro do seu quadro técnico efetivo meia dúzia poucos servidores a grande maioria são comissionados e que respondem aos poderes de quem assume o poder da mesa diretora da casa entrei com essa representação tudo documentado o Ministério Público não entendeu como violência dizendo que aquilo que eu tinha me defendido porque infelizmente a magistrada falou que a gente não pode chorar mas a gente chora nós não somos homens nós não damos murro na mesa a gente chora e devemos continuar chorando porque é da nossa natureza nós não temos que nos igualar a eles bom e com isso continua isso numa situação assim durante todo o mandato a Câmara tem um sistema obrigado de câmeras os servidores não podiam entrar em meu gabinete que eram perseguidos eu sempre fui considerada persona non grata dentro da Câmara Municipal hoje eu estou aqui esse relato é para falar que eu não acredito mais nas instituições apenas os representantes do Ministério Público das corregidorias das polícias não estarem mais aqui porque eu não acredito mais e por isso eu encerro a minha vida política eleitoral eu sou motivo de chacota dentro da Câmara porque sou a única vereadora que fiscaliza e que apresenta representação ao Ministério Público sem uma vitória e aí eles dizem não adianta nada você faz representação mas você não ganha nenhuma não querem mexer com o poder o poder instituído as instituições hoje sucumbiram ao poder mandados de segurança eu entrei com mandados de segurança virando anos sem qualquer andamento vai na corregidoria e denuncia na corregidoria para que? para eu ser perseguido o resto da vida? porque é isso que acontece? é isso que acontece? então nós mulheres não temos segurança alguma não temos apoio das instituições muito menos do judiciário muito menos do judiciário e do Ministério Público e nós temos medo de polícia uma das questões minhas da última o último BO que eu fiz pelas redes sociais ataques de redes sociais que eu deveria tomar uma surra que iam na Câmara para me tirar do plenário que eu não podia ficar lá como vereadora envolvia um vereador que é um investigador da Polícia Civil isso nunca foi para frente quando o Ministério Público falou comigo ah não nós vamos engavetar sua representação aqui porque nós não consideramos como uma violência política mas nós vamos colocar isso vamos fazer a investigação dessas denúncias de rede social nunca aconteceu eu tive dentro dessas questões todas dessas minhas buscas de apoio tive apoio muito grande aqui da deputada Ana Paula pela comissão dos direitos da mulher numa dessas tentativas porque todos falaram aqui é só bater na porta que nós estamos todo mundo aqui para poder apoiar vocês não estão não estão numa dessas situações uma autoridade que vou me reservar o direito de não falar quem falou comigo eu vou sugerir para a senhora pegar sua família e ir embora para os Estados Unidos fica lá dois anos depois a senhora volta porque nós estamos mexendo com gente perigosa pega sua família vai embora afasta o Estado vai garantir a minha estadia lá por dois anos com toda a minha família pela minha segurança como foi dito aqui por várias mulheres eu também não quero estar na lista daquelas que foram mortas daquelas que foram acho que a vida da gente vale muito mais então a gente se despede daqui na expectativa de que realmente alguém algum dia faça alguma coisa porque infelizmente deputada a gente sabe que as audiências públicas são bonitas aqui mas que de fato resultam muito pouco dentro dessa nossa luta que é a LDI então eu achei que era importante eu vir aqui para fazer esse desabafo de que hoje não acredito mais nas instituições pena obrigada então é uma pena mais um nome que a gente perdeu na política nós temos duas convidadas que eu acho importante fechar esse momento da escuta trazendo uma resposta nós estamos com a Universidade Federal de Minas Gerais e com a Universidade Estadual também que veio trazer uma proposta para a gente acho que ouvindo ambas as reitorias a gente também reconstrua esse ânimo e essa vontade de alterar o status como ele está nós precisamos sair daqui com essa tarefa e aí eu chamo aqui Lavínia Rosa Rodrigues reitora da Universidade Estadual de Minas Gerais não é estadual não, o federal é a outra nós somos do Estado reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais obrigada deputada quero cumprimentar todas vocês agora somos todas aqui a mesa mas muito importante tem também o depoimento e o apoio e a compreensão dos companheiros homens então boa tarde a todas e todos do ponto de vista da Universidade deputada você que conhece e tem nos apoiado muito na Universidade do Estado de Minas Gerais ouvindo tantos depoimentos a gente tem que se perguntar qual o papel da Universidade nesse processo e um pouco eu também pensei na resposta a essa questão nas reuniões que fizemos com a Maria das Neves no trabalho incansável da nossa professora Catarina da Lapícola que me ajudou muito aqui nesse processo inclusive para ajudar contribuir para uma possível uma possível não as respostas que a Universidade pode contribuir neste processo porque a sociedade a violência que está na sociedade ela também está na Universidade como uma instituição mas nós somos uma instituição formadora de profissionais nós somos uma instituição que temos a responsabilidade não só do ensino mas da pesquisa e neste campo da discussão das questões de gênero nós temos muitos projetos de pesquisa de extensão que vem sendo desenvolvido pelo nosso corpo docente nós tivemos recentemente aqui na Assembleia Legislativa juntas há uma uma proposição inclusive ali da deputada Lohana que nos convidou para o requerimento uma das assinantes do requerimento era a deputada Lohana da questão da gente ter uma ouvidoria específica na nossa universidade aquela ocasião estamos aqui com a Universidade de Ouro Preto que já tem essa experiência a UFOP e nós caminhamos nesse propósito de discutir com o governo do Estado porque a organização estadual é um pouco diferente da federal aqui em Minas Gerais tem uma ouvidoria de âmbito estadual e ela tem várias promotorias temáticas e a questão de gênero ou nós chamamos até naquela proposição inicial e hoje eu ainda tive mais um convite da própria ouvidoria para a gente dar continuidade aquilo que discutimos naquele momento nós falávamos de ter quem sabe ali foi uma ideia preliminar um canal da mulher mas enfim as universidades tem que se instrumentalizar também para acolher estes registros é claro do jeito que nós temos na nossa universidade nós temos alguns canais que já acolhem mas de forma ampla genérica no sentido que desde o fale conosco que atende estudantes servidores professores aberta comunidade também nós temos as nossas a nossa auditoria interna e que ali são constituídas comissões eu tive a oportunidade naquela naquele evento de dizer que nos últimos cinco anos nós tivemos doze denúncias relacionadas a violência de gênero registradas na universidade e naquele momento eu fiz o seguinte comentário pouca visibilidade também subnotificação porque se você não tem instrumentalizado o canal para aquela questão ali ser falada então isso também dificulta e eu só para lembrar aqui para quem não sabe a universidade do estado ela está em 22 unidades acadêmicas nós chegamos a 20 cidades e com perfis diferentes inclusive de organização de tamanho então as denúncias chegam para a gente no caso da universidade ou pela controladoria seccional e pela ouvidoria do estado de minas gerais mas a partir desta discussão nós já definimos uma servidora naquele momento eu já tinha anunciado que para atender as questões relacionadas à violência para a mulher mas ainda é pouco nós temos que formalizar temos que ter estamos nessa discussão é o canal da mulher acho que sim pode ter mais uma ouvidoria temática ouvidoria da mulher e sempre com aquele cuidado de garantir a confidencialidade e também o acolhimento de forma exatamente circunscrita à questão feminina a questão da mulher nós aqui também temos muitos grupos de pesquisa algumas contribuições muito importantes temos um mestrado de segurança pública que tem inclusive um projeto que é usado já em várias delegacias não é? que é o chama Frida é o resultado de uma dissertação de mestrado nosso mestrado de segurança e cidadania e então além disso até pela limitação do tempo outros grupos aqui que a gente levantou desde a discussão da questão de gênero na juventude mas também na questão da mitigação da violência física e simbólica contra a mulher a violência de gênero a partir até mesmo aqui tem um estudo bem interessante do impacto da mineração e do rompimento da barragem de Brumadinho o enfrentamento da violência contra a violência doméstica então são atividades da nossa universidade que são importantes contribuições que a gente quer poder compartilhar e colocar à disposição que é isso que está aqui na nossa proposição no termo de parceria e para finalizar eu também fiquei pensando que as nossas audiências e a universidade e aí falando deste lugar de reitora ela por si só ela não tem a capacidade de acabar com a violência de gênero não mas ela tem a condição de trabalhar a cultura no sentido da paz a cultura é uma palavra complicada mas combater a violência de gênero e criar uma cultura de paz eu acho que esse é um desafio da universidade pública brasileira não é só da UENG da universidade pública brasileira para isso nós temos que instrumentalizar a universidade e talvez a ouvidoria seja um caminho para enfrentar em seu contexto administrativo a violência sexual e de gênero também combater a violência contra a mulher é uma questão de educação a instituição é uma instituição educadora e é claro manter a luta pedagógica compreendendo a estreita relação que foi isso que a gente viu aqui entre as estruturas políticas e a justiça muitas vezes temos a lei muitas vezes temos as resoluções internas mas na prática os depoimentos que eu ouvi aqui eles deixam muito a desejar mas eu sou uma pessoa otimista e até comentei com a própria colega Catarina que nessa condição de reitora também passo por muitas questões que não viria um momento aqui me senti até vontade de fazer um depoimento ali mas não estava previsto na minha oitiva porque são questões que às vezes o lugar de poder que você tem uma mulher ele é desqualificado com pequenas sutilezas filigranas do tipo assim ah não é criticar desde uma postagem que você coloca na rede social não é desde uma lógica de reita e por aí vai mas eu sou otimista porque eu deixei essa frase por último sempre que há desrespeito aos nossos direitos há também um potencial para que novas formas de resistência se manifestem e eu vejo que ter uma assembleia legislativa com 12 mulheres parlamentares e chamando para esse debate essa história vai ser diferente ela já é diferente eu agradeço muito o trabalho de vocês obrigada Lavínia nossa reitora sempre trazendo também respostas concretas e esse tema de parceria que a gente também vai encaminhar depois que a gente ouvir a Maria Guilmar da Cunha Frota que é diretora da Universidade de Direitos Humanos da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais a gente está deixando um horizonte para que essas situações elas possam encontrar subterfúgio não é natural violência não pode ser naturalizada e ela precisa ser alterada a Maria passa para a frente a palavra está com a senhora boa tarde eu queria cumprimentando Valéria Lopes cumprimentar todas as vítimas todas as mulheres vítimas de violência e em nome da Andréia de Jesus cumprimentar todas as mulheres presentes nessa mesa essa esse momento é um momento muito importante e a gente eu teria muitas coisas para falar depois de ouvir tem 30 anos que eu trabalho com direitos humanos e eu citei a Valéria para referenciar todas as outras mulheres porque depois de uma luta tão longa a fala dela é uma fala que mexe com a gente e uma crítica direta às instituições e como universidade nós somos uma instituição também então qual é o fim e a essência da universidade como a gente pode atuar nesse campo tão complexo da violência contra as mulheres que é uma violência milenar como foi mencionado aqui a frente educativa e a frente de pesquisa e investigação não pode ser deixada de lado porque tem que ter uma dimensão formativa mais ampla eu concordo plenamente as nossas instituições não vão dar conta nós vamos continuar enxugando gelo se a gente não trabalhar muito forte nas frentes formativas e educativas não só na universidade mas em todos os anos do ensino fundamental então eu acho que o papel principal da universidade além de produção de dados e pesquisas com os quais nós estamos nos comprometendo hoje nessa assinatura que é fundamental porque a gente precisa conhecer mapear para a gente ter uma dimensão da escala dos problemas é uma frente essencial a universidade federal de minas gerais tem muitas frentes de pesquisa eu vou mencionar de modo simbólico mas não traduz toda a extensão que é o nepen coordenado pela professora Marlise Matos que muitas de vocês aqui conhecem e que é uma pesquisadora e uma professora formadora em direitos humanos e direitos da mulher com a qual eu tenho alegria de partilhar diversos projetos e ações então é um núcleo que está dedicado a esses estudos como vários outros na universidade é uma frente de pesquisas e dados eu conversei um pouco aqui com ela e ela me falou de algumas conversas iniciais a gente tem uma frente importante que agora está completando dez anos que são as formações transversais da universidade porque nós temos dez cursos de formações transversais e uma delas é a formação transversal em direitos humanos porque elas são fundamentais porque todas as questões de direitos humanos são problemas complexos que não se resolvem com uma única área de conhecimento então a gente tem que mobilizar a saúde a área do direito a área das artes a psicologia a enfermagem direitos humanos educação política então as formações transversais trabalham a partir dos problemas complexos da escuta e envolve alunos de todos os cursos quando a gente dá aula na transversal a gente recebe aluno do esporte da música dos direitos da saúde etc então essa frente agora nós temos dez formações e a formação transversal em direitos humanos que são muito importantes e uma outra frente de atuação que é a extensão na qual está alocada uma diretoria que ela é muito jovem que é a diretoria da qual eu faço parte a diretoria da universidade dos direitos humanos é uma diretoria que tem apenas dois anos mas ela ela é fruto de uma longa política de direitos humanos da universidade que envolve uma série de ações que também eu não vou ficar citando todas mas desde as ações eu queria só citar a lei de cotas essa é uma lei que revolucionou e transformou a universidade é uma lei que é muito combatida tem muita gente contra e a gente tem que continuar e avançar ela é uma frente essencial e a dimensão de cotas ela tem que se estender para todos os campos a gente sabe disso como é que é essa luta aí das mulheres então a gente tem cerca hoje de 45 projetos ativos nas mais diferentes áreas de extensão articulando essas políticas pesquisas e de formativa com atuação junto a diferentes comunidades no estado de Minas Gerais e em outras frentes que não não cabe aqui citar então hoje representando a nossa reitora a professora Sandra Almeida Goulart eu coloco a UFMG sempre a serviço e nessas duas frentes nós temos que trabalhar no campo educativo nós precisamos formar as pessoas para que elas entendam que os direitos humanos os direitos das mulheres têm que ser respeitados e que isso seja uma atuação em todos os campos para que a gente não chegue nesse momento tão desafiador de uma descrença completa nas instituições porque é isso que toda essa grande movimentação reacionária conservadora de extrema direita está nos levando é uma descrença nas instituições e nós estamos num momento muito importante nesse momento eleitoral agora esse ano e é muito importante a gente trabalhar intensamente nessa frente formativa e educativa para que mulheres jovens possam no futuro ser professoras vereadoras reitoras deputadas presidentas sem sofrer policiais sem sofrer essa violência brutal cotidiana machista sexista então a UFMG ela está aberta a todas as propostas em frentes formativas e de dados e de pesquisas que possam de alguma maneira colaborar e contribuir com as diferentes frentes e só para fechar a gente elaborou um plano de desenvolvimento institucional da UFMG e um dos princípios norteadores um dos eixos norteadores é direitos humanos independente de futuras mudanças no reitorado nosso plano de desenvolvimento institucional tem os direitos humanos e os direitos das mulheres como um princípio estruturante da universidade muito obrigada obrigada e agora eu queria convidá-la a reitora e a representante da reitora da UFMG para a assinatura do termo e se quiserem fazer a leitura ou dar um resumo dessa parceria que está sendo formada pela universidade em pensar a construção de ambientes de denúncia e de acolhimento das mulheres e que esses protocolos sejam referência para as outras instituições obrigada deputada convidar aqui ao centro a reitora convidar também a professora Maria Guilmar para nós fazermos a assinatura explicando que esse termo de cooperação é para que nós possamos exatamente munidas dessa pesquisa que as universidades públicas do estado de Minas Gerais já realizam e agradecer fortemente a professora Catarina pela pesquisa pela contribuição e em nome da reitora todo o corpo docente da universidade do estado de Minas Gerais para que nós possamos assegurar assegurar que a sociedade brasileira conheça essas pesquisas que embasam tecnicamente cientificamente a nossa luta assim como o Nepey através da professora doutora Marlise Matos que foi uma parceira indispensável para que a gente possa compreender também a violência política de gênero duas importantes universidades que tem núcleos de pesquisa que nos fornecem dados esses dados comporão o relatório final dessa missão do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e esse relatório final será encaminhado para todas as autoridades competentes que compuseram a mesa mas também para a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Superior Eleitoral e também para o ministro da Justiça Lewandowski então é um momento importante diria que histórico a afirmação desse nosso termo de cooperação para que nós possamos ter o fortalecimento da nossa luta também firmado pela educação pela pesquisa pela ciência que fortalecem sem dúvida nenhuma a nossa luta pelo fim da violência contra as mulheres muito obrigada reitora por nos receber por nos acolher e pela plena disposição de assinar esse termo junto conosco assim como o Nepein e a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais muito obrigada vamos à assinatura Obrigada 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 Agora, aqui o termo, vamos efetuar a assinatura. É a nossa testemunha. Então, nesse momento, estamos assinando essa pactuação das universidades com o Conselho Nacional, para que a entrega do relatório dessa missão esteja também com os dados elaborados e construídos a partir da pesquisa das universidades federais e estaduais de Minas Gerais. Isso fundamenta ainda mais o relatório produzido entre a escuta das mulheres, entre a oitiva da audiência, agora mais um documento para que medidas sejam tomadas também a nível do Supremo, para que cheguem os tribunais superiores com consistência, para que essas mulheres ouvidas aqui tenham a resposta e para que, no futuro, não tenhamos que viver o que estamos vivendo hoje, violência política. Agora, seguindo a audiência, o governo do Estado também pediu para se manifestar. Quem está aqui é a Flávia Cristina Silva Mendes, superintendente de Prevenção Social e Criminalidade da Secretaria... Ela, Michele, quem pediu para falar primeiro? É você que é a Cristina. Então, está. Flávia Cristina, representando o secretário de Estado e Justiça, o senhor Rogério Greco, secretário de Justiça e de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todas. Quero cumprimentá-las aqui na presença da deputada Andréia de Jesus. Queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Dizer, deputada, que eu fico muito feliz e honrada de fazer parte desse momento, porque, apesar de acharmos que as inúmeras audiências feitas aqui na Assembleia, elas, às vezes, não surtem o efeito imediato que esperamos, mas estamos falando de um trabalho de uma mudança profunda e que é de formiguinha. Então, só de ver hoje, como já foi dito aqui, o número de parlamentares aqui, mulheres nessa instituição, de ver hoje uma mesa composta por mulheres, é claro que o nosso desejo é que também, quando as pautas não forem afetas aos direitos das mulheres, a gente também tenha muitas mulheres compondo a mesa. Mas isso é um avanço e diz da luta de vocês aqui nesse espaço. Então, eu queria marcar isso. Queria dizer às minhas colegas presentes, que fizeram seus depoimentos aqui, que eu sinto muito o meu respeito a cada uma de vocês. Sei dos inúmeros desafios que a gente tem, enquanto representante da Sejuspe, eu não tenho a menor intenção aqui de dar qualquer resposta aos fatos apresentados, e muito menos de justificar o injustificável. Eu faço parte da política estadual de prevenção à criminalidade do Estado, então, não tenho nem condições de dizer especificamente sobre as situações do departamento prisional, mas eu quero aqui ressaltar que a gente tem um enorme problema pela frente e que as mudanças precisam começar a se materializar. A Sejuspe tem apresentado algumas ações no que tange à prevenção internamente, pensando as servidoras do Estado. Então, hoje, a gente tem uma diretoria para pensar a saúde das servidoras e um espaço, então, de escuta, núcleos de atendimento biopsicossocial que foram instituídas nas regiões, nas regionais, para que as servidoras também tenham um espaço de acolhida. Não que isso seja solução única, exclusiva, ou possível apenas para solucionar os problemas apresentados, mas eu penso que é um caminho que precisa ser percorrido internamente pela instituição. Então, acho que o fato desses espaços estarem instituídos, de já termos alguns protocolos em andamento. A gente tem hoje o protocolo para tratar do assédio moral dentro da instituição, isso é importante. Sei que só protocolos também não resolvem, é necessário sair do papel, mas é preciso que isso esteja registrado, esteja instrumentalizado. Está caminhando na construção também do protocolo sobre o assédio sexual, no que tange às servidoras. Então, eu quero aqui apenas reforçar isso, dizer de tudo o que é posto, dos desafios apresentados, de tudo o que foi escutado, será transmitido, levado internamente, mas que, no que tange à prevenção, é necessário caminharmos para minimizar os impactos. Sou servidora, estou dentro do Estado, sei dos desafios de ser mulher dentro de um cenário de segurança pública. Então, por isso, eu deixo aqui o meu voto de que a gente consiga avançar internamente, porque também faço parte, porque também quero um espaço mais equânime de trabalho, mais respeitoso. Então, também faço parte dessa luta. Então, quero dizer que, no que tange à prevenção, estamos caminhando. Talvez não no ritmo, obviamente, que se espera por todos, mas estamos caminhando para que a gente possa, lá na frente, alcançar um cenário onde as mulheres tenham, de fato, respeito dentro do cenário político institucional e que elas tenham espaço de fala, de acolhimento e de tratamento dessas situações, para que elas não se repitam. Então, é um pouco do que eu queria compartilhar aqui e agradecer a oportunidade. Obrigada. Obrigada, Flávia. Acho que você, de fato, tem uma tarefa grande levar todas essas denúncias à SEJUSP, porque o ideal é que o DEPEN estivesse aqui, o departamento penitenciário, que acompanha de perto essas situações e que, com certeza, sabe do que está acontecendo e sair daqui com esse compromisso de alterar esse cenário. É só a prevenção, inclusive a prevenção que tem menor orçamento dentro da SEJUSP. É uma luta, investe muito mais na repressão do que na prevenção, e o resultado é esse. É um Estado violento com seus próprios servidores. Mas está a tarefa aí dada. Vamos ouvir a Michele Valéria Manzali Campos, delegada e assessora de chefia de junta. Ela está representando aqui a doutora Letícia Batista Gamboge, que ela é chefe de polícia do Estado de Minas Gerais, chefe da Polícia Civil. Boa tarde a todas. Excelentíssima deputada Andréia. Aqui em cumprimentos a todas as autoridades da mesa e os demais presentes. Sou delegada de polícia há quase 12 anos e, atualmente, estou como assessora da chefia de junta. Estou aqui, juntamente com a doutora Danúbia Quadros, também delegada, para representarmos a Polícia Civil nesse importante debate, buscando os avanços do enfrentamento à violência política de gênero e o assédio moral e sexual no âmbito do serviço público. Nós trouxemos uma apresentação. Eu não sei se vai ser possível. É possível exibi-la? Ela pode apontar para lá, tá? Ah, para lá. Aí, o contato está lá. Aí, ela aparece aqui. E ele já vai lá. Pronto. Pronto. Obrigada. Então, a gente trouxe a apresentação no intuito de mostrar que a instituição, a Polícia Civil, ela está sensível a todas essas demandas, tanto ao enfrentamento à violência política de gênero, quanto à violência sexual e moral. Está buscando avançar, aprimorar suas ações, Então, aqui a gente vai apresentar, só para ficar mais didático, para que vocês possam ver os materiais que estão sendo divulgados, o que está sendo feito no âmbito da instituição, tá bom? Ah, eu tenho que ir para lá. Doutora, é só deixar, reforçar, que a gente tinha pensado cinco minutos, aí eu não sei como é que você vai se organizar. Pode ir passando ali, alguém passando para a senhora? Ah, podia alguém passando? Eu fico concentrada. Por favor, obrigado. Pode passar, por favor. Então, em relação ao enfrentamento à violência política de gênero, é dizer que a Polícia Civil, por meio da divisão de crime cibernético, está atuando nas investigações, existem vários procedimentos instaurados, alguns já concluídos, pode passar, por favor. Já tivemos a deflagração aí da Operação de Ana, que foi uma força-tarefa junto ao Ministério Público, resultou já na prisão de uma pessoa por ameaças de estupro e morte a parlamentares mineiras. Pode passar, por favor. Além disso, em relação à violência política de gênero, no mês passado foi difundido, para todos os policiais civis de Minas Gerais e até de outros estados, um curso em formato EAD, de modalidade à distância, visando capacitar os policiais civis de Minas Gerais para atuar na investigação de crimes virtuais, com ênfase em ataques durante o período eleitoral. Todos sabem que os crimes, na sua maioria, ocorrem em um ambiente virtual, da internet. são investigações de grande complexidade, investigações que exigem um esforço, e até a parceria com outros órgãos, para que possa chegar à autoria e à materialidade desses crimes. Pode passar, por favor. Em relação aos avanços e desafios no enfrentamento à violência moral e sexual no serviço público, por favor. Temos aí as cartilhas, que já são difundidas desde 2020, no âmbito da instituição, por favor. Em relação, existe a política de prevenção e combate ao assédio moral, uma resolução conjunta da Polícia Civil de Minas Gerais e da OGE. Existe a Comissão de Conciliação e Assédio Moral. E agora, com previsão para setembro de 2024, a criação de uma nova atribuição do Núcleo de Orientação, Prevenção e Controle da Corregedoria Geral da Polícia Civil, que vai incluir a atividade de prevenção ao assédio moral e sexual. Por favor. Visando também a capacitação de todos os servidores da Polícia Civil, vários cursos também, ensino a modalidade à distância, como parceiros de escuta, que já está no seu segundo módulo, na sua segunda edição, e o Gestão de Pessoas na Polícia Civil. Então, essa participação nos cursos de formação administrativa e policial e também no de aperfeiçoamento da Cadepol, com disciplina de valorização profissional, saúde do trabalhador e relações humanas, com a finalidade de levar a rara temática a todos os servidores. Por favor. Estamos fazendo a ampla divulgação do plantão psicológico, por meio do Hospital da Polícia Civil, que é ofertado a todos os servidores dependentes. O plantão funciona lá no Hospital da Polícia Civil, pode ser feito através, contato através do WhatsApp, que está ali, está disponível para todos os servidores, de segunda a sexta, de 8 às 18. E está sendo já estudado a ampliação desse plantão psicológico para ocorrer também aos finais de semana, 24 horas por dia. Por favor. Então, eu falei já do plantão. No ano de 2024 até agora, os psicólogos da Polícia Civil já atenderam mais de 5 mil pessoas. Então, de janeiro, servidores e dependentes. Por favor. As ações também que estão sendo desenvolvidas. O conhecer para cuidar, que visa o mapeamento das condições de saúde mental dos servidores, treinamento e capacitações, tanto para as equipes de saúde, para os gestores, para os servidores em geral. Então, sempre a importância do ensino, da educação, para a gente enfrentar esse desafio. O levantamento do perfil do usuário do Hospital da Polícia Civil, que, então, é a pesquisa sobre o perfil de saúde dos usuários, e a ação a colher. A ação a colher, ela visa institucionalizar as diretrizes para as situações de urgência e de incidentes críticos. Por favor. Então, o que eu também já falei, a contratação de psicólogos, que já está em andamento. A Polícia Civil de Minas Gerais, ela tem representação no Provida, que é um programa de caráter educativo, preventivo e reparador nas áreas de saúde física e mental, para suporte profissional, gestão de recursos humanos e materiais, e fortalecimento da imagem institucional. Também a Polícia Civil firmou parceria com o governo federal, para atendimento psicológico online, gratuito também para todos os profissionais de segurança pública. Minas Gerais, ali, juntamente com Sergipe, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, estão contemplados nessa parceria, e os policiais já estão sendo atendidos também via esse canal do Escuta SUSP. Também foi amplamente difundida em toda a instituição essa parceria, para que os servidores pudessem acessá-la. Por favor. As campanhas, o Janeiro Branco, agora estamos no início do setembro amarelo, Promovar a Vida, Previndo o Suicídio. Por favor. E esse grupo terapêutico, que, assim, eu confesso que sou apaixonada por ele. Esse grupo visa atender as servidoras mulheres, proporcionando um espaço seguro de acolhimento e fala para compartilhar experiências, sentimentos, aprender e desenvolver juntas. Já teve a sua primeira edição em junho e julho. Foram sete encontros. Teve, já como resultado, um caderno contendo sugestões e práticas de estratégias de fomento ao autocuidado. E já tem a sua segunda edição, prevista agora para novembro de 2024. É um grupo semanal. Por favor. Bom, então, da minha parte, é isso. Eu estou à disposição. Todas as demandas vão ser levadas, deputada, à chefia de polícia, às pessoas competentes. E é isso. Eu vou passar a palavra à doutora Danube para ver se ela quer fazer alguma consideração. Está bom? Obrigada. Doutora Danube, antes da hora de falar, eu vou precisar de suspender aqui um minuto. Eu volto. Suspendo os trabalhos. Doutora Danube, antes da hora de falar, agora eu vou passar a nota taquigráfica 116 de 2024 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, por meio da qual este órgão informou que o Estado é proprietário de dois imóveis do município de Airooca que são vinculados ao uso da Secretaria de Estado de Saúde e se encontram cedidos ao município para o funcionamento de uma unidade sanitária. Assim, para viabilizar a efetivação do objeto da proposição, solicitou a doação também do segundo imóvel com área de 400 metros quadrados. Ao seu turno, a Prefeitura Municipal de Airooca, por meio do ofício 83 de 2023, havia solicitado a doação do imóvel para destiná-lo à prestação de serviços de saúde e ao desenvolvimento de atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saúde. Nesses termos, não há ópice à tramitação da matéria. Porém, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 com o propósito de acrescentar ao projeto o imóvel indicado pela CEPLAG e de incluir as referidas atividades administrativas na cláusula de destinação, uma vez que a sua doação é condição necessária para viabilizar o cumprimento da destinação omejada. Violência doméstica, violência sexual, violência moral e a violência política de gênero. Violência política de gênero não é apenas uma violência contra a mulher, é uma violência contra a própria democracia. Então, quero reforçar o nosso compromisso com as ações preventivas e institucionais. Foi falado aqui do projeto Chame a Frida. Foi institucionalizado esse projeto, agora em março deste ano. Então, a Polícia Civil vem cada vez mais aprimorando os canais, os mecanismos de denúncia para levar a possibilidade dessa mulher de denunciar, seja de qualquer forma, forma anônima, forma virtual. a gente também tem a delegacia virtual, com a institucionalização do Chame a Frida. Então, esse é o nosso compromisso. Cada vez mais aprimorar os canais de denúncias, reprimir a violência contra a mulher e, principalmente, aprimorar as nossas ações de prevenção e combate a toda e qualquer forma de violência contra a mulher. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Vamos ouvir a Diana Fernandes Moura, defensora pública. Ela está aqui pelo Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência, da Defensoria Pública, representando a doutora Raquel Gomes de Souza, de Costa Dias, defensora geral, defensora pública geral do Estado. Obrigada. Boa noite já a todas e todos. Sou defensora pública, estou representando a Defensoria Pública, e mais ainda uma colega cuja ausência já foi sentida, Samanta Vilarinho. Ela vem acompanhando de perto os trabalhos da comissão. a SEDEM, que é a Coordenadoria Estadual de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública, ela vem acompanhando casos. O caso da Jaqueline, que nos falou para a gente hoje, é acompanhado pela SEDEM. A SEDEM é uma coordenadoria criada para assistência aos colegas defensores públicos do interior. Infelizmente, a Defensoria Pública não é tão capilarizada. A gente não tem defensorias especializadas no direito das mulheres em todo o interior. a gente não tem defensoria em todas as comarcas. Mas os casos estaduais de mais protagonismos e os defensores que precisam de orientações recorrem à SEDEM para esse trabalho da Samanta de Assessoramento. O caso da Jaqueline chegou a nós, na Defensoria Pública. Em princípio, atuaríamos só em ações coletivas, porque casos individuais seriam para os defensores das comarcas. Mas o caso da Jaqueline, por exemplo, é um caso de repercussão ampla, que vai impactar não só na decisão do caso individual dela, mas em casos de outras pessoas. Porque a gente viu pelos relatos, não é um caso isolado, são vários casos de violência institucional contra as mulheres. Assim, em nome da Defensoria, solicito, envio dessas notas, dessas oitivas, até para acionamento dessas outras mulheres que foram ouvidas, para a SEDEM poder acompanhar esses casos. Onde a Defensoria conseguir atuar, fazer esse assessoramento jurídico, a gente vai estar presente. E eu queria dar até uma notícia, eu vi a representante da UFMG falando muito sobre a importância da formação, e a Defensoria Pública é uma instituição que tem esse interesse nessa formação, das defensoras públicas, para entender o fenômeno da violência institucional, política, de gênero. Porque eu acho assim, a gente ouviu também muita gente falando e pouca escuta dos órgãos das instituições. Ficou muito... Eu senti muito na fala da representante, da vereadora de Ouro Branco isso. A gente fala, ninguém ouve, a gente fala, ninguém dá resposta. E eu acho que passa muito também de nós, da instituição, ter uma formação. É tudo muito novo, é tudo muito diferente. Na Defensoria, a gente discute, por exemplo, onde eu trabalho, muito da violência doméstica, a gente fala muito de Lei Maria da Penha. Mas e essas outras violências contra a mulher? Porque o machismo, a gente sabe que é estrutural. O patriarcado traz toda a violência contra a mulher. E essas violências em outros espaços, além da casa? Então, a notícia que eu queria dar, que é muito interessante, é a nossa Associação Nacional das Defensores e Defensores Públicos está promovendo a segunda edição do curso de Formação Política, Participação Institucional e Liderança para Defensoras Públicas, que é para capacitar as defensoras públicas nessa questão política e institucional interna, os entraves para assumir cargos de liderança. E nesse curso que vai se dar no mês de setembro, um dos encontros vai ser com a fala da deputada federal Sâmia Bonfim, que acho que muita gente sabe o quanto ela sofreu, e ela sofre de violência política de gênero. Até na morte do irmão dela, ela sofreu uma intensa violência política. Então, essa capacitação nossa das defensoras públicas é a concretização do objetivo da Defensoria Pública de defesa dos direitos das mulheres, para a gente entender o fenômeno, para a gente conseguir fazer uma escuta qualificada e atuar onde a gente conseguir atuar, onde ainda conseguimos. Esperamos que, com ampliação da Defensoria Pública, nas outras comarcas, na melhor estruturação dos trabalhos, a gente possa atender de modo mais amplo todas as mulheres do Estado. Obrigada. Obrigada. Está certo. Sim, a senhora é a última. Agora, vamos ouvir a Jô Moraes, ex-deputada federal, e também ela foi a primeira... Já fala ali para mim. Presidente da União Brasileira de Mulheres. Ela foi fundadora da União Brasileira de Mulheres, mas também cumpriu um papel fundamental no fortalecimento da Secretaria da Mulher na Câmara dos Deputados, não é, Jô? Uma honra te receber aqui, fundadora dessa organização que é a única que compõe a luta das mulheres no Conselho Nacional de Direitos Humanos. Ela nos inspira, e é por ela, e graças à sua inspiração, que figuras como eu estou aqui hoje para também fortalecer a luta, desde menina, me filha aos 16 anos, à UBM, e aqui estou, tendo a honra de representar a União Brasileira de Mulheres no Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Muito obrigada, Jô, por tua luta e por tua história, justa e necessária. Obrigada. Boa noite. Eu queria dizer, deputada Andréa de Jesus, presidente do Conselho de Direitos Humanos, também estendei meu cumprimento à deputada Macaia Evaristo, que esteve aqui, à deputada Ana Paula, que também esteve aqui. Mas, deputada, esta tarde foi um êxito excepcional para a luta das mulheres. Conquistar uma audiência pública que não só escuta as vítimas, aquelas que sofrem, mas também garantir a presença do número de instituições que compareceram nesta mesa, nesta tarde, é um grande êxito. E, sobretudo, dar uma continuidade ao debate aqui posto a partir da assinatura do convênio entre a parceria do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, da Comissão de Direitos Humanos e das universidades, Universidade do Estado de Minas Gerais, com a professora Lavínia, nossa reitora, e da nossa Universidade Federal de Minas Gerais. Eu acho que é importante a gente registrar o significado do êxito aqui conquistado, mas, sobretudo, expressar que, nesta tarde, todos e todas que estavam aqui presentes estão absolutamente solidários com a dor de todas as vítimas. E faço questão, deputada Andréia, se me permite, de ressaltar nossa solidariedade ao Altair, o pai da Rafaela, que, no seu depoimento, expressou as dores e o sofrimento que atinge todas as famílias. Queria apenas três aspectos para registrar aqui. Eu fui presidente da Comissão Mixta de Combate à Violência de Gênero do Congresso Nacional. Uma das visitas que eu tive, a doutora Michele, estava na Delegacia de Ribeirão das Neves. Nossa trajetória é muito comum. E o que nós escutamos aqui é um aprofundamento do grau e da ampliação desta violência. Por isso que eu registro aqui, a primeira lição, deputada Andréia, nós estamos tratando as questões apenas da violência política de gênero. Nós temos, através do projeto 14.192, tentando responder às dimensões da violência. E a V. Exª é uma das pessoas vítimas deste processo, deste grave processo que vem se desenvolvendo aqui. Mas esta dimensão, esta legislação, demonstrou que ela tem limites. E os seus limites se materializam na dimensão de que a violência não pode ser apenas a violência política de gênero. Tem que ser a violência política e institucional de gênero. Porque quando nós vemos os servidores públicos sendo atingidos, que é uma dimensão da política, que é uma dimensão pública, mas é uma dimensão particular. E nós teremos que abordar este debate, este problema, nas duas dimensões, da violência política e da violência institucional de gênero. Por isso que as propostas que aqui foram apresentadas e que esta comissão tem levado, passa a ser de uma importância grande para contribuir com o debate que está sendo feito no Congresso Nacional. É importante que nós vejamos que as deputadas, as parlamentares, as vereadoras, elas assumiram uma dimensão muito dura, que não deu tempo nem de vocês apresentarem aqui o quanto que vocês, parlamentares aqui, vêm enfrentando. Porque o difícil é fazer com que o Conselho de Ética dos parlamentos aceitem julgar o seu colega. Vocês enfrentaram recentemente que uma servidora de um parlamentar gravou a conversa de duas parlamentares e utilizou para as redes sociais. E a dificuldade de vocês chegarem e dizerem o Conselho de Ética, esta servidora tem que responder por estar vinculada a tal gabinete. Por isso que é tão difícil e tão complicado esse enfrentamento. Nós teremos que fazer mudanças no regimento interno, nós teremos que fazer mudanças nos estatutos dos servidores e uma série de iniciativas que vão ter que ser tomadas e, com o convênio, creio que vai contribuir muito para a continuidade. Eu encerro aqui dizendo que os desafios são grandes. As mulheres levaram 400 anos entre a primeira votação de homens, em 1532, na comarca de Santos, até 1932, para que as mulheres conquistassem. 400 anos. As mulheres, depois disso, levaram 63 anos para ter uma conquista institucional a mais, que foi da conquista do voto em 1932 para a conquista das cotas em 1995. E as mulheres levaram 23 anos para ter a terceira conquista institucional, que foi o financiamento, em 2018. Por isso que eu encerro aqui cumprimentando, considerando que a sua contribuição foi muito, e é, foi não, é muito importante, até porque a V. Exª está aqui, nesta hora, com 200 mil tarefas e demandas aqui, mostrando o seu compromisso real aqui. E cumprimento a missão do Conselho Nacional dos Direitos Humanos pela sua capacidade da oitiva. Boa noite e parabéns a todos. Obrigada, Maria do Socorro, Jô Moraes. Jô Moraes, pela contribuição, pela fala. Quero dizer, gente, nós vamos finalizar agradecendo, agradecendo, quero começar agradecendo a cada uma das mulheres que aqui tiveram, que trabalharam a inteligência emocional, que se prepararam para estar aqui, para fazer denúncia. Não é simples. Eu sei do lugar. Mesmo o lugar que eu ocupo hoje, fazer denúncia, não é para qualquer uma. Então, são heroínas que vieram aqui falar. Quero agradecer às mulheres do Conselho Nacional, que há três dias estão andando aqui de forma incansável, batendo na porta de cada uma das instituições. E que, Jô, eles vieram aqui, mas porque houve uma mobilização antes, e foi parte disso feito pelo Conselho Nacional, que foi até os tribunais, que foi até os órgãos, cobrando resposta, mas também mobilizando para situações que aí eu quero também compartilhar. Há uma invisibilidade na pauta das mulheres dentro das instituições. Acham que é uma pauta menor, acham que pode ser discutida depois, e sempre os assuntos que são levados às identidades vão ficando de lado. Então, quando chamamos audiência também, é para dizer e mostrar que não estamos só. Infelizmente, até nas denúncias, o que nós vivemos aqui dentro e temos vivido de perseguição, e perseguição que também tem orientação política, tem orientação patriarcal, tem essas violências, não só nós sofremos, mas tem muitas mulheres em seus territórios vivendo isso e sem lugar, e sem aonde pegar. Por todas essas instituições que passaram aqui, que estão se movimentando, e é que eu quero aproveitar também e pedir, já que agora eu estou percebendo que é bem recente, que a Polícia Civil tem lançado programas e ações de acolhimento das mulheres, essas que vieram na audiência, seria importante ser as primeiras a ser atendidas, porque elas estão carregando agora a responsabilidade de mudar uma estrutura milenar que estão esmagando. Então, esse programa que a senhora apresentou, doutora Michele, podia incluir essas mulheres. e eu gostaria de visitar esse centro de referência que a CEJUSP falou. Eu quero também visitar esse hospital onde estão atendendo essas mulheres. Vou fazer uma visita técnica, porque eu quero levar à Assembleia Legislativa para registrar o cotidiano desses espaços, saber quantos estão sendo atendidos, quais os encaminhamentos, porque a gente sabe que saúde mental é um trem caro, difícil, porque não é da noite para o dia, todo mundo que faz terapia, faz cuidado, sabe muito bem que precisa de anos de acompanhamento. E o socorro de quem está, nesse momento, fazendo denúncia, precisa ser prioridade. Então, a gente vai acompanhar de perto, e eu já peço que inclua as que vieram aqui, porque as notas taquigráficas vão ser entregues. Notas taquigráficas é mais lentes aqui na Assembleia, é de muita qualidade, porque eles falam cada vírgula, cada R, e vai lá, digitado. Mas a gente também pode mandar o link da audiência para reassistir o Ministério Público. As coisas que foram ditas aqui são crimes. Não justifica a não-ação. Então, é um órgão que tem que agir a partir da provocação. Então, o Ministério Público esteve aqui representando o procurador-geral. Então, precisa agir diante dos crimes. A Defensoria falou muito bem de a audiência pública, ela não pode ser em vão, e nunca é. Jô trouxe com muita sabedoria. Eu costumo dizer que na casa sempre eu pego essa referência. A escravidão durou 350 anos. E a Igreja Católica, os juízos, os filósofos, todos eles diziam assim, é impossível acabar com a escravidão porque é a única economia desse país. E nós, durante 350 anos, fizemos uma série de ações, ações revolucionárias, que chegou no momento de decretar o fim da escravidão. Então, a gente precisa agir, mesmo que pareça que a gente está secando gelo. Não é, não é gelo. Nós estamos secando lágrimas, estamos chorando juntas, mas a gente está movimentando as estruturas. Eu estou aqui hoje porque as estruturas estão sendo modificadas, financiaram a minha presença aqui e continuam financiando a minha voz, e não vão me silenciar. Então, quanto mais mulheres virem para esse espaço falar, com certeza a estrutura vai ser modificada, porque, mesmo que leve mais 350 anos, como aconteceu com a escravidão, a gente também vai mudar essa realidade da violência que tenta apagar as mulheres. Eu vou deixar com vocês aqui. A polícia militar abriu um concurso público no início do ano e tinha que ter paridade de 50%. Não fizeram, eles tiraram o concurso do ar. Tirou, não, 50% não, não vai ter, e não tem nem mulher preparada. Depois eles voltaram e agora vai ter 50%. Não é só entrar os 50%. Não pode nenhuma sair, e muito menos como a Rafaela saiu. Então, elas têm que entrar e têm que ter uma política de permanência no concurso público, na segurança pública, ou qualquer outro lugar que elas quiserem fazer concurso. E esse é o nosso objetivo aqui dessa audiência. Então, eu quero reforçar. Foi dito aqui que é importante unificar as ouvidorias, que elas se comuniquem, porque aí denuncia na civil, aí a militar precisa atuar, e aí precisa do TJ, precisa do MP. Então, essas ouvidorias, essas corrigidorias, essas corrigidorias precisam se comunicarem. Então, é tarefa, inclusive institucional, dessa casa que tem uma ouvidoria, tem uma coordenadoria, de que a gente se comunique e acompanhe, faça o monitoramento dessas violências. Nós não podemos vir para cá negar, e é inadmissível que qualquer instituição venha para o espaço público negar o que já foi dito. Então, todas as instituições que estão aqui nessa mesa estão praticando violência tão grave que tem levado à morte de mulheres. Isso está constatado. Agora, o que a gente vai fazer para frente depende de nós também que viemos aqui. E aí, valorização das profissionais, algo também que a gente já conversou. Precisa valorizar essas profissionais que estão na segurança pública. Esse debate é sempre milindroso e desafiador, porque, às vezes, também fica fechado nas caixinhas. Aqui na Assembleia, às vezes, é discutido. A Comissão de Segurança Pública reivindica para si o debate da segurança pública, mas a qualidade da política pública sempre recai nos direitos humanos. Então, valorização de profissional também é direitos humanos, e a gente vai cobrar isso, inclusive no orçamento que vai ser discutido na casa no próximo mês. Não tem como valorizar profissional sem orçamento. Aí, o debate do orçamento fica com os homens lá na administração pública, lá na CCJ, lá nas finanças. E aí, quando dá ruim, vem para direitos humanos. Não, a gente precisa discutir junto como aumentar o orçamento, porque as delegacias de mulheres também viram um lugar. As delegadas estão trabalhando sobrecarregadas, e vocês duas sabem bem disso. Precisa aumentar o concurso público, precisa colocar um lugar salubre para as delegadas trabalharem, porque o aumento da violência recai sobre vocês, e vocês vão ter que investigar vocês mesmos, porque a violência também está acontecendo entre as delegadas. E tem um debate importante que a gente tem que levar a nível nacional, porque eu falei muito com o Conselho, da importância de ter intervenção externa. A comissão de ética das casas legislativas, muitas vezes, são usadas contra a gente. Então, a intervenção externa para acompanhar o que é denúncia e o que é perseguição política, é importante, porque as câmaras de vereadores, principalmente as vereadoras que aqui estiveram, os estatutos são usados contra elas. Então, falou muito alto, falou coisa que não devia, e aí vai usando. E a gente precisa identificar, nessas falas, e nesse comportamento dos homens, nas câmaras legislativas, nos espaços legislativos, como quebra de decoro, para, sim, discutir a perda do mandato. Porque as coisas que a gente denuncia ficam gravadas. É ao vivo, do mesmo jeito que essa comissão que está ao vivo para 200 cidades, é ao vivo o que eles fazem, o que eles falam. Então, é possível, sim, a gente provocar mudanças da cultura interna, das instituições, para que essas violências não fiquem como um problema individual. Que aí eu quero fechar dizendo assim, é profundamente solitário a luta. Solitário. Durante dois anos aqui na Assembleia, denunciando violências, perseguição, ameaças, muitas vezes sozinha, muitas vezes tentando demonstrar que era violência, e aí a coisa só ganhou espaço realmente na casa quando ela se estendeu para mais deputadas. Não precisava ter alcançado as outras se tivesse tomado medidas de precaução que não foram tomadas totalmente. Ainda há parlamentares dessa casa que usam vídeos nossos, falas nossas, para usar essas falas para disseminar ódio e colocar pessoas contra a gente. Isso é muito preocupante e a gente não conseguiu barrar ainda, porque a liberdade de expressão, que virou uma frase usada para antes democráticos e para pessoas irresponsáveis com a vida dos outros, é utilizado esse recurso para dizer que eles podem pegar cortes da minha fala e de outros parlamentares para jogar na própria rede e colocar pessoas contra a gente e perseguir a gente em todos os espaços que a gente está. A democracia é frágil, sim. E a democracia, para as mulheres, ainda continua muito frágil, e por isso a gente precisa se somar. Eu me somo às instituições que aqui vieram. Eu acredito no Estado Democrático de Direito, por isso que eu estou aqui, mas vou seguir cobrando com o braço forte e firme, porque eu sei que as nossas mulheres também são utilizadas para defender o indefensável, que são instituições racistas, machistas, e que não reconhecem que erraram e que continuam errando. Nós vamos seguir juntas. Eu quero agradecer e dizer que nós cumprimos a finalidade dessa reunião. A presidência agradece a presença das parlamentares que aqui vieram, aquelas que assinaram o requerimento, os convidados, as instituições que também estão aqui, porque têm compromisso com as mudanças, determina a lavratura da arte e encerra os trabalhos. Obrigada, boa tarde para todas nós.